Você vai entender por que eu digo porventura. Ó, vai fazer isso. E vai deixar aqui. Deixa aqui de castigo um pouco. Em um recipiente à parte, eu vou adicionar o açúcar. Você vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui os três ovos. Deixa aqui. Ele já vai começar a levedar aqui, sabia? Ele já começa a trabalhar. Vou colocar metade da margarina aqui. Se você tiver uma batedeira de mão, é manual. Você pode fazer isso em uma batedeira que é até mais rápido para você. Vamos misturar aqui. Apertando aqui. Vai fazer isso. Anota aí o nome da receita. Rosca. Tia Laura. Agora aqui, uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de açúcar. Pode colocar um tostãozinho de nada de sal. Uma pitadinha de sal. Veja como é interessante. Vai batendo os ovos junto com a margarina. Metade da margarina. Tá? A receita pede 100 gramas. Coloquei aqui 100 gramas. 50 gramas, aliás. E agora nós vamos juntar aqui. Tá vendo que é uma maneira de fazer, de trabalhar a massa é diferente, né? Pronto. Eu como não gosto de perder nada, fica de nada. Colocando ordem aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Adicionar uma colher de sopa do leite em pó. Isso é importante. Tá? Uma colher de sopa do leite em pó. Agora, vamos ver se a receita vai pedir aquele restante do leite. Vai pedir um tostãozinho mais. Ó. Porque a massa, ela não pode ser pesada, seca. E também não pode ser mole demais. Então, nós temos aqui mais um pouquinho do leite. Você vai colocando aos poucos. Agora, não tem jeito. Não tem outro jeito. A não ser colocar as mãos na massa. Veja o que que eu fiz. Coloquei à minha disposição um tostãozinho de farinha de trigo aqui, ó. Pra eventual correção, se tiver algum problema. Tá? Então, já vou fazer isso na mão. E vamos trabalhar a massa aqui, ó. Veja só. Trabalhe bem a massa. Sove bem a massa. Listo. Você vai deixar a massa dobrar de volume agora. Tá certo? Tá certo? Deixa dobrar de volume. Que ela vai ficando mais seca. E depois nós vamos polvilhar bem a mesa pra estender a massa. Deixa aqui. Só vou passar uma aguinha nas mãos. Ó. Faça isto. Deixa aqui. De castigo. Deixa eu passar água nas mãos. Enquanto isso, a gente vai conversando. Eu não gosto de conversar com vocês assim de costas não, porque fica deselegante, né? Ai, como é bom ter conforto na cozinha. Gostoso. Que tal na próxima semana a gente chegar aqui? Vai ser um programa para os homens. Principalmente para os homens que gostam de pescaria. Um belo peixe pra Páscoa. Vamos lá? Próxima semana? Se Deus quiser. Agora, você vai trabalhar desta maneira. Só um tostãozinho, Cris, que eu vou começar a fazer uma festa aqui, ó. Você vai fazer isto. Tá? Polvilhar bem a mesa. Vou estender. Você vai esperar esta massa crescer. Levedar. Tirar com cuidado pra não arranhar a peça. Aqui, ó. Você vai fazer isto. Já cresceu. Tá certo? Ela tem uma maneira especial de trabalhar. Só um instantinho. Você vai fazer isto aqui. A massa é meio maleável. Você vai entender por quê. Faz isto. Assim. Ai, que bom. Que bom. Vê-se? Ó. Estender. Isto. Deveria ter colocado um pano aí embaixo pra não ficar dançando, né, dona? Aquele restante da margarina, nós vamos passar pra cá. Ó. Esta massa não é folhada, hein? Vai fazer isto aqui. Vamos dobrar a massa. Dobrar. E tornar a estender, aí já vai estar prontinha para receber o recheio. Lembrando que você tem que ter à sua disposição um tostãozinho de farinha pra você ir fazendo isto. Agora vamos trabalhar assim. Dobre. Não tem uma maneira correta de dobrar. Você dobra da maneira que você quiser. Agora faça isto. Sempre colocando um tostão de farinha. Vamos estender em um retângulo. Pode ser redonda também, se você quiser. Vai depender do seu espaço também, né, na cozinha. É muito redosa esta massa. Você está vendo um bolinho de massa aqui? Mas é uma festa trabalhar, viu? Você vai ver o resultado depois. Pronto. Listo. Primeiro, você tenha certeza se a massa está solta. Pra depois que você colocar o recheio, não ter problema, tá? Agora, nós vamos trabalhar desta maneira. Vamos colocar a maçã aqui. A maçã foi descascada e fatiada durante o intervalo. Porque se eu fatiasse com antecedência, eu teria que deixá-la na água com tostãozinho de sal, para não oxidar. Daí, você vai fazer isto. Tá? Canela. Aqui em cima mesmo. Um pouquinhozinho de açúcar. Nossa, a cozinha está bonita, né? Ó, percebeu que na massa tem pouquíssimo açúcar. Uma colher das de sopa somente. Certo? Agora vem o chocolate. Uma receita bem especial para a sua Páscoa. Esta receita foi enviada por uma grande amiga minha, que também é uma mulher de televisão, lá na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Graças a Deus, né? Somos amigas há muitos anos. Laura Canuso. Veja só. Agora você vai fazer isto. Não aperte demais. Deixa... Porque se você aperta, a maçã vai te dando um baile, né? Você vai pegar uma forma de anel central, um tacho e polvilhar. Daí você vai fazer isto. Cortar os pedaços. Veja só. Colocar assim. E... Muito interessante, não? Quando dobrar de volume, aí é que você vai pincelar. Temperatura do forno, 200 graus. Não mais que isto. Tá? 200 graus. Pré-aquecido? Sim, pré-aquecido. Eu já estou respondendo tudo o que vocês estão pensando aí. Pronto. Vai esperar dobrar de volume, levar ao forno uma temperatura de 200 graus, já pré-aquecido. Ligue uns 5 minutinhos, 10 minutinhos antes. Depois que levedar, depois que crescer, eu vou pincelar com gemas. Você põe um tostãozinho de leite na gema. Só um tostãozinho, ou um pedacinho de manteiga, para dar um brilho, mas depois que ela crescer. Tá bom? Vamos chamar os comerciais daqui a pouco de volta com você, já mostrando o efeito desta sugestão para a Páscoa. Até lá. Arquivo X, nesta sexta, 10h30 da noite. Veja só. Aqui a gente brinca, viu? Hoje eu estou rindo até demais da conta. Aqui o resultado. Rusca de Páscoa, né? Tia Laura. Você vai levar ao forno, 200 graus, pré-aquecido. Não atropelha o forno, porque essa massa vai crescer muito. Vou fatiar um tostãozinho aqui, só para você ver como é que ficou. Nós estamos chiques, né? Nossa. Ai, o pessoal fica falando, por que eu só falo no Bruno? Porque ele é a criança da casa, por isso que a gente só fala no Bruno. O resto tu já é velho aqui, viu? A única criança que tem aqui é só ele. Né? A gente fala. Lembra dessa criança aí? Essa criança é comilona, rapaz? Você tem que ver. Veja só. Vamos fatiando assim. Nossa Senhora. Nada como descendentes de alemães para poder fazer uma massa. Só a Laura Canuso mesmo para me mandar uma joia dessa, né? Veja só. Que beleza. O resultado é fantástico. E eu vou passando por aqui mais outras para vocês. Deixa eu virar aqui. Tem gente secando minhas fatias aqui. Com certeza. Olha, gente. Pode congelar, você pode fazer. Se você não quiser fazer nesse sistema, você pode assar numa forma de bolo inglês, que você vai ter uma outra apresentação. E agora, apenas algumas cerejas, porque já tem chocolate lá dentro da massa. Não precisa você ficar sofrendo aí de estar colocando chocolate. Pincelar para que vocês possam ver, não deixe a gema pingar lá na forma. Porque senão você vai ter o desprazer de ter isso bem pregado lá no fundo, tá? Fazendo assim, ó. Cuidado, só aqui. Só nessa parte aqui. Certo? Já vou passar para vocês o que vai acontecer de curso. Daqui a pouquinho, já entra o curso de bolos artísticos. No dia 24, um bolo especial para as noivas, para o mês de maio. É só você ligar para mim, que ainda há tempo de você conseguir uma vaga. Sim, com certeza. São Paulo, 011-287-8997. Estelado, dentro, solicitando a receita que você perdeu. Não se esqueça que somente as receitas passadas aqui, receitas extras ao programa, é impossível a gente conseguir atender a todos. Você vai colocar no envelope para forno, fogão e companhia, plantão de receitas, Rua da Várzea, 240, O CEP 011-40-080, São Paulo, SP. Na próxima semana, com certeza, um peixe bem especial para a Páscoa. E amanhã tem mais forno, fogão e companhia para você. Até lá. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Num céu de estrelas multicoloridas, existe uma que eu não colori. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Num céu de estrelas multicoloridas, existe uma que eu não colori. Forte, sorte na vida, filhos feitos de amor. Todo tempo que é forte, se conjuga no tempo, perto ou longe o que for. Forte, sorte na vida, filhos feitos de amor. Eu sei que eu não sei tão mágo. Eu sei que eu não sei se o teu sol não brilhar por mim? Vamos lá. ...de amendoim, 300 gramas de açúcar mascavo, 250 gramas de farinha de milho e uma colher rasa de sal. Primeiro põe o amendoim para torrar. Tempo no forno, de 15 a 20 minutos. Espere esfriar e em seguida tire a casca do amendoim. A casca atrapalha a liga da massa da paçoca e também dá uma aparência melhor na massa, né? Porque quando com a casca ela escurece e limpa o amendoim, fica melhor. Agora é hora de socar o amendoim. A tia Amélia usa o pilão seguindo uma tradição que aprendeu ainda na fazenda com a mãe. Mas se você não tem um pilão em casa, pode usar o liquidificador. No liquidificador ou no pilão, o modo de fazer é um só. Junte o amendoim, a farinha de milho, o açúcar mascavo e o sal. Só que a mistura até conseguir uma massa homogênea. E a paçoca está pronta. No liquidificador é só bater tudo junto. A diferença dela é só de textura de massa, que a do liquidificador fica mais úmida, mais fina, né? Mas o sabor dela é o mesmo. Para fazer os cubinhos, tia Amélia ensina a usar formas de bombom. Na mesa, o apetite dos netos e sobrinhos não deixa dúvidas. A paçoca de amendoim tem um gostinho de festa de fogueira, que aquece as noites frias de junho. O recheio, aproveita aí, 100 gramas de manteiga, meia xícara de chá de cebola desidratada, meia xícara de chá de cebola desidratada, 50 gramas de queijo ralado, 50 gramas de queijo ralado, cheiro verde picado, também desidratado, né? Desidratado. Eu vou explicar por que depois. Tá bom. Vamos começar então? Vamos. Deixa alcançar aqui. Tá. Então, a forma de fazer é basicamente a mesma. O fermento, deixa eu falar uma coisa que outro dia me ligaram pra casa e que não sabe quando o fermento está bom. Então, o primeiro passo de saber se ele está bom é quando você apertar e ele esfarelar. Quando ele faz isso, ele está perfeito, ótimo, maravilhoso. Mas se ele for congelado, ele não faz isso, né? Não, não faz. Eu não gosto muito de trabalhar com fermento congelado. Por quê? Porque, eu não sei, eu não sei se eu não tive muita sorte nas minhas receitas, ele não fica tão perfeito quanto fica. Então, eu sei que se congela, que se pode congelar, mas eu particularmente não gosto. É que ele fica meio melequento. Melequento, aí você perde um pouco o ponto. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro a rame. Então, aí quando você vê o que ele está assim, você vem e joga o açúcar por cima. Então, aquele processo de você ir mexendo. Dissolvido. Tem aquele fermento biológico? Aquele granulado. Granulado. Aquele tipo de fermento, eu posso usar um pra fazer pães, mas eu não tenho como eu dissolvê-lo. Não, nunca. Não adianta sentar. Eu coloco na farinha. Na farinha. Mas só tem uma coisa, se você for fazer com aquele fermento, você nunca coloca em toda a farinha. Você tira uma parte dessa farinha, mistura o fermento, e depois você coloca primeiro aquela parte e depois continua. Sabe por quê? Pelo seguinte, se você misturar em toda a farinha, e de repente não vai toda a farinha, você vai perder uma parte do fermento. Nunca pensou. Então, se você já mistura a parte um pouco, naturalmente a farinha vai indo depois. O fermento entra tudo, mas entra. Depois a quantidade de farinha só que eu preciso. Exatamente. Ah, tão bom. E sempre que a gente usa aquele fermento granulado, fermento biológico seco, né, você usa sempre um terço. Por exemplo, se aqui vai 50 gramas, 30, aqui foi 30. Seriam 10 gramas. Um envelopinho são 11 gramas. Seria um envelopinho. E por que que eu mudo tanto a farinha? Porque ele é muito forte, ele é... Ele é concentrado? Ele é muito concentrado. Se você usar, por exemplo, na mesma proporção, o pão vai começar a estupar, estupar, estupar e explode. Em vez de ficar bonito. E fica amargo. Fica amargo. Apesar que aquele fermento é menos amargo do que esse. Ah, é? É. Se eu colocar muito desse de farinha mesmo, aí fica um gosto terrível. Fica. Aquele fermento seco, inclusive, muita gente que me liga do Nordeste, da Bahia, eles me falam que esse fresco não tem. Então, eu uso sempre aquele. Até elas me pedem pra eu fazer receita aqui com aquele. Qualquer hora eu trago uma. Tá, jovem. Então, o ovo, né? Então, aqui, olha, só recapitulando o que entrou. Fermento e açúcar. Aí, dissolveu bem o... Fermento. Fermento. Você acrescentou? O que mais foi? Acrescentei o sal, que estava. Agora vou acrescentar aquela técnica do ovo. Virou colinha, tá bom. Pode colocar direto. E faz em casa que funciona mesmo, viu? A gente já fez até aqui. Marinho, lembra o ovo que estava estragado? Olha, a manteiga. Temperatura ambiente, sempre é melhor que a gente conseguir trabalhar melhor. Mistura. Começa com os líquidos, né? Os líquidos. A água tem que estar morna? Não. Não? Olha, entre a água quente, que vai perder o fermento, e a fria, eu prefiro a fria. Porque morna, eu já expliquei uma vez aqui, várias vezes, que a morna pra você não é a morna pra mim. A minha mão é calejada, a água morna pra mim é quente quase. E já se eu colocar quente aí, o que vai acontecer é que vai desandar tudo. Mata mesmo, né? Olha a água. Se eu colocar a água gelada, ele vai demorar 15, 20 minutos a mais pra crescer, mais cresce. Por isso é legal pra uma temperatura ambiente. Isso. Então, o leite em pó. Por que você já não colocou o leite direto, ao invés do leite em pó no ganado? Olha, o leite em pó, ele só vai enriquecer a massa. Mas ele não vai... Porque quando a gente coloca água num pão, ele fica crocante. Quando a gente coloca leite, ele fica macio. Quando você coloca água e o leite em pó sem dissolver antes, ele fica entre meio termo, nem mole e nem crocante demais. Ah, tá. E aqui a gente começa, então, a colocar a farinha de trigo. Se você for me arredando, deixa eu pegar uma... Ah, tem aqui. Tem. Daqui a pouquinho tem o Nelson Rubens estilando seu veneno, hein? Você já viu só um pouquinho do que ele vai falar hoje, mas tem muito mais. Não para de falar no telefone esse Nelson Rubens. Por isso que ele é tão bem informado. Daqui a pouquinho, ó. Eu já falei que eu quero morrer a amiga dele, viu? Eu sei que muita gente, quando a gente continua ruim, dá pergunta. Ah, ele fica especulando sua vida e não pergunta nada pra gente. Pergunta? Nunca, mas... Nada. Tem informantes, né? Por isso que ele não pergunta. E muito bom. Oh, verdade. Olha, então, enquanto você perceber que tá mole, 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 você vai acrescentando. Enquanto ela estiver pedindo farinha, eu vou pôr. Olha, ainda tá um pouquinho. Agora você põe esse e vamos parar um pouquinho. Fazer o que dá. Aqui eu já tenho uma massa, então... Aqui tinha quantidade certinha? Meio quilo de farinha? Tinha meio quilo, é. Então, aqui agora eu vou juntar a mesa um pouco. Tá. Vou espalhar. Porque assim também as meninas do lado de lá podem ver melhor, né? É verdade. E olha, o que você tem que perceber bem em casa, na hora que a gente vai fazendo pão, é justamente a textura que a margarida deixa. Por isso que a gente fala mais ou menos meio quilo de farinha de trigo. Porque é isso que vai deixar a tua receita, como a gente mostra aqui. Porque às vezes as pessoas falam, fiz em casa, só que ficou duro. Lógico que você pôs farinha demais. Pôs farinha demais. Aí fica duro mesmo, não tem jeito. Deixa nessa consistência. Olha, aqui eu já começo, aquela forma tradicional, devagarinho, ó. Não precisa fazer força. Só ir virando. Só ir virando de um lado, de fora pra dentro, olha. Tá. Então, me falando que você ia contar pra gente porque a cebola desidratada e a salsa desidratada. É. Eu não posso estar usando a cebola comum? Pode, até pode. Só que você vai ter que observar o seguinte. Você tem que cortar e enxugar a cebola. Porque ela sora, ela vai soltando aquela aguinha. Se eu colocar uma cebola sorando dentro da massa, o que vai acontecer? A massa fica mole. Vai curar tudo. Vai curar, vai ficar úmida demais. E na hora de assar, ela pode ficar com aspecto feio. E se eu faço com tanta cebola, com uma salsa desidratada, O tempo de validade, vamos chamar assim, vai no meu pão, é bem maior? É maior. É maior? É maior. Porque como ela já está sequinha, ela tem menos... Desculpa. Ela tem menos perigo de azedar, né? Ah, tá. Olha, ainda está um pouquinho molhada. Um pouquinho? Um pouquinho só mais. De farinha. A massa tem que ficar macia, né, Margarida? Bem macia. Agora, na massa, nós temos diferença. Na mesma quantidade de massa, de farinha, de ouro, a mesma, duas massas diferentes. Eu vou te mostrar. Você vai pegar um pedaço, por exemplo, da massa, que eu acabei de fazer, só comecei, né? Eu vou fazer isso aqui, olha, eu não consigo. Ela quebra tudo. Ela fura, né? E por que isso? Porque ela não chegou ainda no ponto que eu preciso que o glúten esteja bem trabalhado. Ah, então eu tenho que mexer mais com a minha massa. Então, o que que acontece com essa massa? Se eu fizer assim, ela vai te dar um pão bem macio. Sabe? Molinho. Tipo bisnaguinha. Bisnaguinha. Se eu quiser que ele fique crocante, como eu quis que esse ficasse, eu vou trabalhar um pouco mais. Então, agora, depois que eu cheguei... E para qualquer pão que eu esteja fazendo? Para qualquer pão. Se eu pegar um pedacinho, puxar e ele furar todinho... Ele não está no ponto bom do glúten e ficar perfeito. Para ele ficar mais crocante. Mais crocante. Se eu quiser tipo bisnaguinha, aí está no ponto certinho. Está no ponto certinho. Isso serve para pão doce também. Quando eu quero um pão doce, pão doce, molinho, eu deixo assim. Quando eu preciso de uma massa, de uma textura... Mais firme. Mais firme, por exemplo, como um panetone. Por que o panetone é diferente do pão doce comum? É só no trabalho. Porque a receita... Os ingredientes basicamente são iguais. Praticamente. Praticamente. Olha, ainda está grudando. Por isso que uma vez eu fui numa fábrica, vou falar a marca aí, de panetone, e fica naquelas bandejas... Tinha uma batadeira batendo bastante. Batendo bastante. Vai para óleo. Mas três, quatro máquinas diferentes para sovar. Olha, para você ter uma ideia, essa massa para panetone, eu teria que trabalhar no mínimo, no mínimo meia hora. Ah, é? Está sovando meia hora? No mínimo, fazendo isso aqui. Puxando, trabalhando, sem portarinha. Tá. Olha, ela grudou, você levanta. E vira e vai trabalhando. Olha. Quer ver? Vai. Como eu hoje não preciso um pão muito crocante, eu vou te mostrar o ponto agora, quer ver? Tá. Então aí você vem. Olha, eu volto de novo com a mesma massa. E começo a fazer isto aqui, ó. Ah, já não quebrou, olha aí. Está vendo? Ela vai ficando um ponto de véu, que se chama. Ela vai afinando. Ela vai afinando. Ainda não está naquele ponto que eu falei. Tá. Eu teria que trabalhar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mas agora, como esse ponto é o médio, a gente já pode parar aqui, ó. Você vai fazer tipo um enroladinho? Tipo de um enroladinho. Então agora eu só venho aqui. Ele deve ficar crocantezinho por cima e por dentro macio. Olha, então aqui eu tenho macio. Conta direitinho junto com a receita, essa dica da Margarida, que é muito legal, viu? Quer ver, ó. Mesmo você pegando a massa, pega pra você ver. Ela é super macia. Chega até agudar pouca coisa nos dedos. Pouca coisa, pouca coisa. Pouca coisa, ó. Chega a melar os dedos só um pouquinho, ó, viu? Um pouquinho. Mas não está dura, não. Mas como eu vou ainda, quando eu deixo crescer meia hora, eu vou pôr farinha na mesa pra trabalhar, ela está num ponto bom. Se eu colocar mais farinha, meu pãozinho vai ficar duro. Ah, tá. Não é crocante, porque crocante é uma coisa. Dura outra coisa. Dura outra. Tá. Então aqui, eu vou deixar essa massa descansando só um pouquinho, enquanto eu vou preparar o recheio. Tá. Eu não... Eu não... Eu não... Você prepara o recheio? Quero. Deixa só eu arrumar a minha mãozinha. Deixa eu aproveitar e repassando os ingredientes. Vamos ver se eu não esqueceu de massa? Vamos, ó. Você vai precisar de 30 gramas de fermento biológico, 30 gramas de fermento biológico. Estão a arrepio, né? Depois, ó, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de sal, um ovo, duas colheres de sopa de margarina, duas colheres de sopa de margarina, 250 ml de água, 250 ml de água, duas colheres de sopa de leite em pó, duas colheres de sopa de leite em pó, e mais ou menos 500 gramas de farinha de trigo. Pra você deixar nessa textura que a Margarida explicou pra gente, tá? O recheio, ó, você vai precisar de 100 gramas de manteiga, meia xícara de chá de cebola desidratada, meia xícara de chá de cebola desidratada, 50 gramas de queijo ralado, 50 gramas de queijo ralado, e cheiro verde picado, cheiro verde também desidratado, melhor, ó. Isso aqui é tão prático, que a gente compra no supermercado, dura, a vida toda é mais um pouquinho. Dura, é bastante. E às vezes você precisa de repente, e a outra você tem que sair e comprar, é que tem que no supermercado fácil, né? No seu armário. Só, deixa eu falar mais uma coisinha, que às vezes é coisa que a gente acha que é tão sem importância, mas não é, né? Você viu que eu fui lavar a mão, né? Então, enquanto eu tô fazendo a massa, eu não lavo a mão. Por quê? Eu falo isso porque eu tenho aluras que tem... Pobora a farinha, né? Então eu falo, então não faz pão. Porque se você estiver amassando, se ficar frita e lavar a mão, vai te custar 15, 20 minutos no crescimento dessa massa. Porque você está com a mão quentinha, você tá amassando, você lava e esfria, ainda mais agora no inverno. Então, em vez de 36, 37, que a gente tem temperatura, cai pra 20. E a tua massa leva um susto. Ah, porque às vezes a massa demora pra crescer também. Demora pra crescer. Então, são coisinhas que às vezes a pessoa... Porque nas grandes padarias, nas grandes empresas, é tudo elétrico, é tudo batedeiras enormes. Por isso que eles falam que na batedeira a massa fica diferente? Fica diferente. Porque a temperatura é constante. É, sempre é constante, o batimento é constante, né? Então, olha, a gente tem aqui o nosso recheio prontinho. Você misturou tudo, né? Misturei tudo. Tá. Manteiga, temperatura ambiente, tudo isso. Tá certo. Então a gente volta com a nossa massa. Ela teria que ter descansado aqui, quanto tempo? Ela teria que descansar uns 30 minutos. 30 minutos. Mas como é uma massa tão macia, dá pra trabalhar na hora. Aí o que a gente faz? Deixa crescer depois um pouco mais. Mas não faz diferença, Margarida? Não faz, não? Não, não faz. Ou eu deixo então crescer meia hora, antes de abrir com o recheado. Ou então já abro, já abro, recheio e deixo crescer mais. Daí deixa crescer mais um pouco. Então, olha, aqui... Fica tão cheiroso esse pãozinho. Você encaixa quase dez, né? Pra você fazer esse tipo de pãozinho, a gente vai dividir essa massa em três partes. Tá. Então vamos deixar duas aqui. E pouca farinha você vai colocando, né, Margarida? Só um pouquinho, olha. Só aqui nas beiradinhas que a gente cortou. Porque, olha, ela é uma massa boa. Então a gente vem aqui com aquele... Nossa, o super rolo. Esse aqui é ótimo pra abrir massa, viu? O pessoal pensa que eu brinco, mas eu não brinco. É de mármore, é maciço. É pesado. Ai, sabe o que a gente vai ensinar a fazer? Vinho quente. É. Que coisa boa. Vinho quente, só que delícia. Vinho quente não, daqui a pouquinho, viu? Olha, a gente abre assim. Primeiro pelo pimento, depois pela largura. Ah, tá. Você não vai deixar muito fininho? Não. Não muito, não, olha. Então eu venho aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos abrir uns as três? Vamos. Pra gente rechear? Não. Quanto isso, Nelson Rubens é destilando o veneno dele, né? E a gente, ó, te prometo. Nós só vamos abrir as três massas aqui e te esperar pra rechear, tá bom? Nelson Rubens, aproveita e diz. Só pra gente dar uma organizadinha que fica mais bonitinho pra você aí de casa. E também te dar a chance. Qualquer dúvida que tenha ficado, entra em contato com a gente. 011-252-3007. Dois minutos e a gente volta, tá? Até já. Tá lá prontinha com a nossa feira do dia. Vamos te ensinar. Boa tarde, Milene. Tudo bem? Tudo bem. Vamos te ensinar como escolher os seus legumes e tirar suas dúvidas também. Ah, ela vai até passar uma receita rapidinha, porque fica um batata doce. Vai gostar. Hoje também, ó, aprendendo aí a trabalhar direitinho com os ingredientes da safra. Vamos tá te mostrando até o peixe, por exemplo. Quantas vezes a gente tem te falado que você tem que consumir no mínimo três vezes por semana peixe, né? A gente não sabe se não é realidade. Mas também sabe de outra realidade. A dificuldade de fazer um peixe diferente. Não vai fazer só aquele fritinho no fubá, o pessoal enjoa. Então hoje o Marino vai estar trazendo uma receita muito gostosa de peixe, um filé de peixe e com champanhe. Mas, ó, não precisa ficar aí de lá, champanhe. Tem muita champanhe boa no mercado com um preço baixo. Então tá te dando umas ideias bem legais com ele também, tá bom? Hoje você vai aprender direitinho a saber como arrumar as coisas pra uma viagem de última hora. Feiradão tá aí, quinta-feira. Você vai viajar? Vai? Ô, sutuda, nós vamos trabalhar. Vou fazer um programa bem gostoso pra você. Mas você viajando, tem que saber direitinho o que você tem que levar. Pra qual cidade você pode ir. Chegando na cidade, o roteiro turístico. Isso tudo a gente já bolou pra te facilitar ainda mais nesse feriado. Não perca. Hoje também vai aprender a fazer o requeijão, a ricota e, como é o nome da nossa receita, deixa eu achar aqui, ó. Sanklish, o Sanklish e o achocolatado. Tudo com o Fábio, aquele engenheiro agrônomo que teve com a gente ontem, passando a receita do queijo frescal. Tá lembrado? Aquele queijo maravilhoso. Ah, você até viu aí, ó. E hoje, essas outras quatro receitas pra você conferir. E tem outras novidades que já já te conto. Bom? Bom, por enquanto, aqui a nossa massa continua na mesa. Só que ela já cresceu, né, Marcia? Já. Aqueles 30 minutos que eu falei que precisava, já rolou aqui. É. Então, agora, eu vou fazer isso também. Eu abro e descreço. Pode. Mas nem precisa. Nem precisa. Nem precisa. Tá. O perigo da gente abrir e deixar aberta é só um. Que, de repente, ele resseca com o ar, né? Só que não ressecou, não. É. Mas, por isso que é preferível o crescimento ser com a massa fechada, né? Então, a gente espalha bem aqui essa manteiguinha com tudo aquilo que a gente colocou. Essa receita deve sair bem em conta, né? Sai. É uma receita bem baratinha e rende. Dá 50 pãezinhos daquele tamanho do que você tá vendo. Olha, aí eu começo a enrolar sempre assim, olha, apertadinho. Eu venho. Não é tipo o rocambole. Não. É aquela aula que você passou da semana passada. Você vai apertando um pouquinho. Então, apertando, olha, puxa. Tá vendo? Dá pra perceber. Puxa e enrola. Puxa e enrola. E isso a gente vai fazendo a massinha toda. Até chegar na pontinha. Até chegar na pontinha. E puxando as laterais pra acertar. Pra acertar, né? Porque senão vai ficar meio envelhado, né? Tá. Então, a gente vem aqui. Enrola, enrola, enrola. Olhando assim, parece que ele fica meio folhadinho. Fica? Fica exatamente por causa desse sistema da gente enrolar. Olha, aí eu venho aqui, ficou uma tripinha compridinha aqui. Eu ponho só um pouquinho assim de farinha pra não grudar. Aperto pra tirar o ar de dentro. Eu não furo? Não. Olha, aperta. Agora eu venho aqui com uma assadeira que eu não preciso untar. Eu só jogo assim um pouquinho de farinha de trigo. Essa farinha não queima? Não. Só farinha. Ah, só pouquinho. Só assa um pouquinho. Tá. E agora eu começo a cortar. Olha, vê aqui como tá com bem pouca farinha. A Margarida jogou a farinha aqui, ó. E tirou o excesso na mesa. Na mesa. Só virou tirando o excesso. Já te mostro a forma. Tá bom? Olha, aí eu cortei. Quase sem nada de farinha. Tá? Olha. Eu cortei em tirinhas e mais ou menos dois dedinhos. Tá. E eu começo a colocar na assadeira um pertinho do outro. Pra eles grudarem mesmo? É. Com essa parte cortadinha, uma olhando pro outro. Tá. Pode deixar só um espacozinho pequeno, que é o espaço suficiente pra ele crescer. Você quer que ele cresça e se junte, é isso? Isso. E ele fica macio. E vou colocando assim, né? Não resseca o recheio, né? Não. Tudo ele cresce e se junte. É, porque ele cresce o suficiente e encosta. Então ele não... Como você falou, não resseca. Olha, aí eu coloco aqui. Tá. Isso eu recorto de uma vez, né? Uhum. E eu vou colocar aqui. Bem pouquinha farinha na forma, hein? Bem pouquinha. Coisa mínima. Porque ele já tem bastante manteiga no recheio. Tá. E ele vai... Tirar algumas dúvidas aqui. Quando você coloca, você esclarece. A Zeneide, lá do Pará. Beijo, viu Zeneide? Ela quer saber quantos minutos você deixa a massa descansar. Trinta minutos. Trinta. Trinta. Eu faço a massa e deixo trinta minutos. Aí eu faço isso que eu fiz. Abri, modelo. Uhum. E aí eu vou ligar o forno e tudo. Então nesse tempo em que o forno vai aquecer, ele acaba de dar um crescimento geral. Tá bom. Eu não fiz o crescimento antes, como hoje foi. Enfim, fez depois. Aí eu deixo trinta minutos depois que eu modelei. Tá. E nesse caso aqui, se a gente não tivesse esse intervalo e tudo mais, você deixar de crescer trinta minutos agora. Trinta minutos agora. Tá. Tá bom. A Miriam, do São Bernardo do Campo, quer saber se o recheio pode ser... se ela pode adicionar mais ingredientes no recheio. Pode. Que combina legal. Eu escolhi a cebola por ser assim, uma coisa meia... depois você pode comer com o que você quiser, né? É meia neutra. Pode pôr presunto sempre moído, porque eu preciso... se pôr em pedaço vai furar a massa, é muito macia. Então presunto moído, requeijão, frango moído, catupiry, essas coisas todas vão bem. Tá. Vão muito bem. Já acabamos respondendo aqui a dúvida da Nelma de Sapopemba, que era justamente essa. A Carmélia, aqui de São Paulo, quer saber se pode substituir a cebola por outro recheio. Mesma coisa. Kate de... de onde que é? Dastanese. Ah, não conheço. Dastanese. Ela quer saber se pode substituir a manteiga pela margarina. Pode. Iracema, lá do sul da Bahia, que delícia. Ela quer saber onde ela... o que ela pode substituir pela cebola desidratada, porque onde ela mora, não tem. Ela corta a cebola miudinha, deixa numa peneirinha, escorrer um pouquinho, depois ela põe num paninho de prato limpinho, claro, sem... e quando eu falo limpinho, não é que as pessoas não tenham pano limpo. Não pode pôr canto, sabão em pó, porque tem que é cheiro, né? Pano sem nada. E deixa secar bem aí, pode colocar. Uhum. Tá. Ah, e deixa eu te lembrar, olha, a gente tá falando até na Bahia, né? Pessoal do Nordeste. Hoje a Carla Vise vai tá aqui. Vai tá aqui com a gente, não. Ela fez uma matéria lá em Salvador. Vai tá aqui com um vídeo pra gente conhecer melhor essa cidade maravilhosa. Tem até receita. Então você que nunca viu, foi pra Salvador, vai conhecer um pouquinho. E eu já vi as imagens, você vai se sentir como se estivesse junto com a Carla. Você vai amar. Daqui a pouquinho a gente vai te passar as imagens, tá bom? Mais uma dúvida aqui pra encerrar. A Vilma, lá de Brasília, que quer saber se tem como a gente desidratar a cebola e a salsa em casa. É, a salsa se desidrata bem no micro-ondas. A gente coloca entre folhas de papel, aquele papel... Que papel? É, esse papel. Absorbente. Absorbente. Coloca entre duas folhas, ou quatro, duas e duas, e ele vai secando, assim, tipo um minuto, dois, até você perceber que tá bem sequinha. Aí você quebra, coloca num saquinho e deixa guardadinho no vidro. A cebola já é mais complicada. A cebola tem um processo mecânico, então pra gente fazer em casa não dá muito certo. Acaba cozinha. Deixa só terminar, então, aqui rapidinho, olha. Então aqui depois eu vou pincelar todos eles. Tá. Né? Ai, deixa eu aproveitar e pedir desculpa pra vocês, hein, em casa. Tirei o avental, raspou aqui, acho que vocês ficaram surdos, vem em casa, né? Faz um barulho. Olha, aqui eu posso pôr um pouquinho de queijo ralado, um pouquinho da cebola desidratada, enfim, o que eu quiser. Deixa só eu falar uma coisa pra todas essas pessoas que perguntam, você pode trocar a cebola. Faça uma vez com a cebola, depois troca. Porque a pessoa acha assim, ah, cebola, mas é muito gostoso. Então faz uma vez, um, um, só dá três partes, né? Faz uma parte com a cebola, depois as outras duas sem cebola. E o legal, ó, porque sai muito em conta com a cebola. Sai baratinho. Bom, o forno já tá pré-aquecido. E aí a gente deixa quanto tempo? Quanto tempo mais ou menos alto? Olha, aí vai assar uns 20, 25 minutos. Esse eu deixei pra você, não tá muito quente, não. Tá quente? Tá aqui, ó. Testa. Tá quente, mas dá pra levar. Não tá muito quente. Ah, ele solta facinho da forma, não gruda mesmo. Então, você, por exemplo, você vai deixar, até você sentir que ele fica douradinho. Tá. Tanto embaixo, quanto em cima. Ele não pode ficar branco. Às vezes tá dourado demais em cima, porque o forno tava muito forte. Isso aqui vai ficar branco, né? Aí é moleque. Ai, olha como fica. Você vê que ele fica tostadinho. Isso aqui que é crocante que tá me falando, né? Olha aqui em cima. Ai, tá me dando água na boca. Olha. Tá vendo a primeira camada? Fica crocante. Deixa o outro, ó. Mácia. Deixa eu ver se tá bom. Peraí. Eu fiz um patezinho pra você também, pra arrumar, comer. Patezinho do que? Você colocou o queijo aqui? É, são vários queijos que eu coloquei. É, cheddar. Cheddar. É, queijão. É, queijão. Que válido. Não sei. Eu tinha um pouquinho de maionese só pra dar uma ligazinha. Porque ele não tira o sabor da cebola, os queijos, né? Não pode, né? Não pode, né? Não pode ter que empatezinho. Hum... 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 Patrícia. Você trocaria a cebola? Não, não. Eu não comeria o patezinho também. O patezinho é bom demais. Mas o sabor da cebola É tão suave Ah, fica maravilhoso Isso que eu falei, peça antes de mudar o recheio Peça mais uma cebola Faz sua cebola que você vai gostar Se você tiver a oportunidade de fazer com a cebola desidratada Melhor, porque isso aqui que ela fez É tão divino, que a melhor a gente tem Que inventar moda e mudar a receita Muito bom, viu? Parabéns Tem beijinhos hoje? Tem, você sabe aquela lista que você viu Ah, até aqui Peraí Que bom, tá? Eu tenho assim, dois recados hoje Dois beijos especiais Primeiro, é pro meu veterinário Meu veterinário não O veterinário que cuida dos meus cachorros Do simpaticão Ela perto de casa, um pet shop que tem perto de casa E a minha cachorrinha Que eu te falei, aquela vez que ele cria Eles já foram todos entregues E graças ao trabalho do Eu não sei ainda o nome dele Doutor Zomar Doutor Zomar Doutor Zomar Ele cuidou não só da mãe, como dos filhotes Eu estive com ela ontem lá Ele dá o tratamento classe A Ele adora animais Que isso que é o bom, né? Ele não está na pensão errada Ele se sente diferente É verdade Ele cuida assim como se fosse, talvez, o filhote dele, né? Então um beijo pras meninas todas de lá E um beijo muito especial também pro meu cunhado, Jair Que faz aniversário dia 3 De Pindamonhangaba Pindamonhangaba liga pra mim Dizendo assim Fala pra Cátia Que a gente está amando o programa dela Obrigada Que você é uma pessoa linda Você é muito, muito comunicativa Muito simples, muito boa Não mude Não sou eu que estou falando Pedido das meninas Pindamonhangaba Ainda bem que vocês estão gostando do meu jeito Se você não gostar, você vai ficar complicado Fizeram uma pergunta ontem assim Será que ela vai mudar? Eu não, eu sou de sujeito Quem me conhecendo sabe tudo isso mesmo Então, Pindamonhangaba toda E pro meu cunhado especial, um beijo não Um beijo, ó Beijos pra vocês, tá? Margarida Beijo Amei, obrigada, viu? Obrigada, semana que vem Ai, tá maravilhoso Pode até levar o meu pedacinho junto comigo E ó, deixa eu te lembrar Já, já a gente vai estar te ensinando a fazer a ricota O requeijão O santo cristo Ah, você lembra? Você que assistiu ontem Você viu que o nosso queijo não deu certo ontem, né? Por quê? Porque o leite que o Fábio trouxe Não tinha uma quantidade leal de gordura Porém 150 gramas de mussarela Gosto mais de você Mas guarda dois suspiros pra mim Que eu vou amar Eu aqui dividi mal a massa Não vou mentir que vai ficar desse tamanho não, tá? A receita que eu vou fazer agora Vai dar esse aqui Dá um panetone Um panetone de 500 gramas Se eu quiser fazer quatro panetones desse tamanho Foi o meu caso Você fez quatro vezes a receita que você tá me dando Exatamente Posso fazer tudo de uma vez? Pode fazer tudo de uma vez, não tem problema A única coisa é que as pessoas às vezes falam Ai, mas eu vou fazer um Eu quero fazer pequenininhos Então pra dividir quando são pequenos Sabe aqueles individuais? Sei É meio difícil pra gente dividir Pra porcionar calorias Entendi Tá? É difícil Vamos fazer? Então ali eu tenho um chocotone E esse aqui que eu tenho de passas Eu fiz Ah, você fez duas versões Fiz Um chocolate com passas Isso Tá? Então nós vamos usar Eu vou falando e já vou fazendo Por favor Vou um tablete de 15 gramas De fermento biológico Aquele fermento é de pão Né? Tá No caso de eu ter esse fermento a granela É uma colher de sopa Tá? Aí eu vou pegar Uma colher de sopa rasa De farinha de trigo Vou colocar aqui também Um tablete de 15 gramas de fermento E uma colher de sopa rasa De farinha de trigo Aí eu vou colocar Aqui eu tenho a aguinha morna Ah, meia xícara de... Ah, do quê? Não, um quarto De xícara de chá de água morna Um quarto de xícara de chá de água morna Vou misturar com a farinha Ou fermento Aí eu vou usar Pra essa receita Exatamente meia xícara de chá Daquele adoçante A base de ciclamato e sacarina Próprio pra uso culinário Se eu for fazer com açúcar Quanto põe? Esse adoçante Eu costumo sempre dizer o seguinte Se você vai fazer um bolo na sua casa Que você vai usar duas xícaras de chá De açúcar E você quer transformar esse bolo pra dietético Você usa uma xícara de chá de adoçante Sempre a metade Ele tem um poder de adoçar muito maior Do que o do açúcar Então nesse caso Se eu fosse fazer com açúcar Eu colocaria uma xícara de açúcar Exatamente Aqui no caso Meia xícara De adoçante Desta meia xícara Eu vou pegar uma colher De sopa rasa E vou colocar aqui Deixo o restante aqui Tá Então aqui Seria aquela esponjinha Aquela fermentação Que a gente sempre faz Até a título de ver Se o fermento está legal Do pão Tá Também a mesma coisa Que seria na Na culinária normal Sem ser dietética Aí eu vou fazer o que? Eu fiz isso aqui Eu cubro com um pano E deixo por 15 minutos Tá Aí você vai ver A evolução do fermento Suponhamos que já tivesse crescido Tá Eu sei que o fermento está bom Porque a gente comprou exclusivamente Para cá Mas às vezes A pessoa já tem em casa Aí eu vou fazer o que? Passou os 15 minutos Eu vou acrescentar todos os outros ingredientes Entendi Tá Aí eu vou acrescentar o restante Isso cresce? O restante cresce Nos 15 minutos ele cresce Ele não vai crescer de dobrar de volume Ele vai espumar Fazer aquelas bolinhas Tá bom Do fermento Eu vou acrescentar o restante do adoçante Que daqui a gente Não é meia xícara Mais uma colher Eu tirei a colher daquela meia xícara Da meia xícara Tá É só meia xícara total É importante porque não posso aumentar a quantidade de adoçante Tá Vou colocar uma pitadinha de sal Pitadinha pouca mesmo É, bem pouquinho mesmo Um ovo inteiro Vou colocar um ovo inteiro E aqui eu já coloquei umas gotinhas no ovo Umas gotinhas daquela essência de panetone Ah, sei Caso eu não tenha em casa a essência de panetone Eu vou usar raspinha de laranja Ah, pode Lava a laranja bem Passo no ralador e uso a raspinha Raspinha de laranja Isso Eu usei uma colher de café de essência Tá Aqui eu tenho a margarina Light Light, duas colheres e meia de sopa De margarina light em temperatura ambiente Pra poder se juntar aos ingredientes Aqui eu tenho um quarto de xícara de chá de leite desnatado Gente, quanta coisa que vai nesse coletone Não é? E 250 gramas de farinha de trigo O que eu acho muito legal, Ani E que eu tenho falado nas aulas É que a culinária tradicional Você até brinca sempre que a culpa é da galinha Né? Na culinária dietética A gente não tem esse problema não Não, por quê? Tá, porque não são quantidades de mais ou menos isso Ou aquilo de farinha São quantidades reais São quantidades certíssimas O que pode acontecer é o quê? É a minha massa ficar mais ou menos mole Mais pronta Mas isso não é importante Às vezes a pessoa usa um ovinho muito pequeno E uma qualidade de farinha muito seca Então a massa dá bem pra sovar Não gruda, tudo bem No caso tem gente que usa um ovo um pouquinho maior E uma farinha mais úmida E aí a gente tem uma massa meio pegajosa Que não dá pra sovar Mas é indiferente Eu não posso mexer na quantidade Porque o resultado final vai ser sempre o mesmo Mas a culpa vai ser da galinha Cadê a minha galinha? É o galo que tá reclamando ali É Continua sendo da galinha Você explicou, explicou Não, é que a gente não pode mudar Às vezes a pessoa vai falar Minha massa tá meio grudentinha Você não pode mudar Eu vou pôr mais farinha Não posso Mas se a culpa continua sendo da galinha Continua? É, mas aqui no nosso caso Não vai interferir em nada, né? É, mas muda a textura, né? Meu Deus do céu Então é da galinha Ué, e é mesmo Vocês querem que a gente vai fazer Não é? Ó, deu até calor Essa discussão Vou ter vermelho pra combinar com vocês Eu sei Tá bom? Já tava bom de rosa De webmônica É, então tá bom Vai copiando essa receita Que eu vou repetir já já, tá? Mas copia enquanto vai passando aí na tela Daí vão 50 gramas de usa uva par Se você quiser mostrar A gente tá passando aqui Um pouquinho de farinha de trigo Que é pra distribuir melhor Na hora de assar, tá? Ai, entendi Ai, oi E o polvilho com farinha de trigo Você pôs um pouquinho de farinha de trigo aqui Pra não cair tudo por fundo, né? E uma outra coisinha, Aninha O pessoal liga e pergunta Posso fazer com frutas cristalizadas? Pode Não Por que não? O dietético não pode Porque a gente tá pensando no diabético Em especial, tá? E a fruta cristalizada Como o próprio nome já diz Ela é cristalizada Ela é passada no açúcar Ah, e não pode Tá? Então por isso é que Deixa eu lavar a sua fruta É, o que as pessoas que gostam muito Às vezes querem usar Elas aferventam a fruta cristalizada E desprezam a água da fervura Tá Pra usar Que aí a quantidade de açúcar É E não, a massa dura essa, né? É uma massa de pão, né? É? É Aqui, ó Você mexe com a colher? Você não tem? Você tem nojo com a mão? Não, pelo contrário Eu tenho paixão por massa Paixão Então o que que tá com essa colher aí? Porque é o seguinte Você vê que se eu vou embora Eu não posso ir embora Entendeu? Eu ainda falei pra ela Você faz essa receita hoje sozinha Que eu vou fazer uma coisa ali Que eu tô acertada Faz tempo Ele não dá pra sair Sabe o que que acontece aqui? Aí eu acho melhor ficar aqui Que é um panetone Depois não vão me explicar direito O que acontece aqui é o seguinte É o que eu falei pra você Se você usa um ovo um pouquinho menor A massa fica dura Você consegue sovar numa boa Essa vai ficar mais pegajosinha Tá? Não tenho nojo não Adoro mexer com massa Adoro Tô querendo ver a sua mãozinha tão bonitinha O neném não fala Não, é bebê O bebê não fala que a sua mão é bonitinha? Aí ele fala que é tudo bonitinho Se não falar também é um mês, né Aninha? Tem que falar, né? Um mês o quê? Um mês só de casado Tem que falar, não é? Mas faz um mês que você casou? É, um mês Mas você tá com ele há tanto tempo Mas tô na minha casinha nova Ah, namorou de casa agora Ah, tá bom Eu tava namorando, né? Você ainda não entende? Ah, entendi agora Então percebe? Olha, ela fica do dentro Obrigada É, Eliane Eliane Como vai, Eliane? Tudo bem? Tudo ótimo Prazer em estar aqui com você Prazer é muito nosso Com novidade também É, novidade, né? É uma receita natural Pão de forma? É De germe de trigo Pão de forma de germe de trigo Essa receita é sua? É minha Fui eu que desenvolvi ela É? Você faz o quê? Eu dou aula de culinária, né? Culinária é normal E há uns oito Questão de uns oito meses Eu comecei a me especializar Nessa área de naturalismo Que eu comecei a ler E comecei a me interessar, né? Que é uma alimentação muito saudável É verdade É, inclusive esse pão Pode fazer Quem vai vender Vai ganhar super bem O pessoal vai gostar muito Quem é diabético Pode comer também Ah, porque não tem açúcar? Pode, que tem pressão alta Não, não vai açúcar Vai mel ou adoçante, né? Mel ou adoçante? É Mas assim do mel, né? Não tem problema Não, mel não faz mal Não faz mal É, não faz mal Tá bom? Pão de forma de germe de trigo Pra fazer É super simples Sanduíche É Fica bonito esse pão, hein? É, fica muito bonito, tá? Ele é super fácil de fazer Não precisa a massa levedar Fermentar Não precisa Vamos fazer? Vamos fazer, já Vamos lá Pão de forma de germe de trigo Tá, vai uma xícara e meia De água morna Xícara de chá Uma xícara de chá e meia De água morna Isso Né? Vamos pela sequência aqui Vamos Uma colher de sopa De leite em pó desnatado Porque já que eu vou fazer regime É melhor Claro Desnatado, né? Já que é integral E o leite em pó é mais saudável que o outro, né? Tá, leite em pó Isso Desnatado Isso 100 gramas de manteiga Sem sal Não pode ser margarina Tem que ser manteiga mesmo Por quê, Eliane? Porque a margarina, ela tem sebo Essas coisas que... Ah, que pode engordar mais Que pode engordar mais, né? E a manteiga, ela é mais pura Ela não tem os aditivos que tem a margarina Alguns, né? Como a gente tá se propondo a fazer uma coisa naturalista É melhor usar a manteiga Isso, a manteiga, isso, né? Ou pode substituir a manteiga por margarina de soja Ah, tá bom Tá bom? Tá 100 gramas de manteiga sem sal 3 colheres de sopa de óleo Sopa de óleo, tá? De preferência óleo sem colesterol, né? Tem aí bons produtos no mercado, né? Tem, tem, muitos bons Isso Uma colher de sopa de mel Tá? Uma colher de sopa de mel Isso, por favor Deixa eu ir botando aqui Isso E uma colher de sobremesa de sal marinho Sal marinho? É o sal iodado, é Onde é o ar de sal marinho? Todos os supermercados, tem em qualquer lugar É? É Hoje em dia, todo no supermercado já tem a área de produtos naturais, né? É Então, acho, tá? É muito simples Dois ovos inteiros Dois ovos inteiros De preferência, ovos assim que caipira, né? Como falam Sem aditivo Na galinha Isso, sem aditivo É, tudo, né? Ah Tá? E uma xícara de chá de germe de trigo Esse germe de trigo é? É cru Germe de trigo cru Deixa eu olhar ele Será? Não dá tempo Ela tá negando A primeira vez, né? Ela fica correndo atrás dela Porque elas vêm Ai! Nós chegamos lá Ai, claro Germe de trigo Cru Que existe o torrado Não é trigo não, viu gente? É germe de trigo mesmo O trigo é pra fazer quibe, né? Esse aqui é o... Fica parecendo que descascou Isso Olha lá Isso Fica parecendo, inclusive Como chama aquilo? É... Não é mais ele É outro... Que vai... Aveia? Aveia, é isso Fica parecendo aveia Mas é bem pequenininho Acha no supermercado também Acha, acha Tá lá tudo escrito Germe de trigo Pode procurar acha em qualquer lugar Cru Tá, isso E vai 45 gramas de fermento para pão, tá? Compre lá na padaria em qualquer lugar 45 gramas me dão 3 tabletes 3 tabletinho, tá? Ou quem quiser usar o fermento seco, usa 3 colheres de sopa rasa do seco 3 colheres de sopa rasa de fermento seco ou 3 tabletinhos de fermento E põe nessa hora aqui Isso Se a minha amiga que vem em casa fazer com o fermento os tabletinhos Ela dissolve primeiro no mel Ah, ela mistura no mel? No mel, é Como eu vou usar o fermento seco, eu vou misturar na farinha Tá, tá Tá bom? E aí eu misturo no mel e ponho o mel aqui dentro Isso, aí é Naquela sequência, tá? Tá Então, aqui no caso é mel, tá? Entendi É mel, no mel, porque é um pão que não vai açúcar, tá? Como eu vou usar o seco, eu vou misturar na farinha Porque eu vou usar a farinha de trigo Ô minha filha, você veio de onde? Eu sou baiana Ô minha filha, eu tô aqui Tá difícil de me acompanhar Eu tô aqui, tô tentando Eu falei, ela veio lá de algum lugar Ah, vi Embora eu tenha vindo muito pequena, mas a gente não deixa Não, a raiz é raiz, ela veio da terra do acarajé Eu sou apressada Tô aqui escutando Não vai nada Fala tanto Baiana é sossegada Fala bastante Ai, então eu não sei Tô me agarrada Porque eu sou assim É que baiana que veio pra São Paulo ficou com pressa É mesmo, acho que eu fui É mesmo, viu Ana Maria ficou com pressa Porque baiana não tem pressa não Pois é Então Os baianos ficam todos sossegados Tá, vai farinha de trigo Quanto vai? Até dar o pronto Vai mais ou menos, viu Ana Maria? Umas quatro xícaras, tá? Tá, você já enfiou tudo aí? Já, porque eu sei que vai dar tudo certo Se não der certo Não, eu tenho mais ali Dá certo Acou farinha tudo ali, eu peguei Ah não, baiana é prevenida Claro, tá Tem mais aí, claro Tá certo Vamos ver esse ponto agora, qual é? É, você vai ver Essa massa aqui, ela é muito gostosa Muito boa e muito fácil de fazer Facinha Agora eu quero que você joga um pouquinho de farinha Vou fazer igual o beijaminho Negócio de farinha Pegar com a mão É isso aí Dá sorte, tá bom assim? Pegar com a mão Não faz assim, faz assim Isso aí fazer que nem ele Tchau, tchau, tchau Ah, agora você vai dar o ponto aí fora Vou dar o ponto aqui E olha que massa bonita que fica com germe de trigo, né? Rica, fica assim Uma massa rica É aquele pão que a gente paga mais caro no supermercado? É, esse mesmo, tá? A dona de casa, a minha amiga em casa, ela vai fazer esse pão Ela depois precisa mais, você por favor, vai colocando aqui também Esse pão é muito, tem que fazer com muito carinho, tá? Não pode ir amassando, pondo força nele não, tá? Não? Por quê? Ah, por ele ficar com amor, fica mais gostoso Eu também Ah, porque a massa é tão gostosa, ó Você vê que ela é uma massa bem macia É cheirosa É, então, ela fica Então você tem que ir com carinho, né, Ana Maria? Não pode fazer com raiva, não Não, não Se fizer com raiva, o pão não vai dar certo Nada dá certo, né? Nada dá certo Nada, é Nada dá certo Vamos ver o ponto que ela quer aqui Isso Essa massa, ó Quer dizer, você... Já tá quase, você viu que é um pão rápido Ó, ligaram aí agora? O meu periquito aqui tá me falando Que tão perguntando pra você Você pode colocar adoçante no lugar do mel? Pode Duas colheres É, uma colher de sopa de adoçante À base de ciclamato e sacarina Que é o adoçante que pode ir ao forro Ah, tá Tá bom? Então, em vez de eu colocar o mel Eu coloco... Você coloca uma colher de sopa Do adoçante à base de ciclamato e sacarina Qualquer um Isso, isso, isso Pronto Pode congelar por três meses E pode deixar dez dias fora, assim E põe num saquinho de alimento, né Bem protegidinho Igual fica no supermercado Isso, isso, isso Daquele jeito Isso Embora esse daqui, né, Ana Maria É melhor do que aquele supermercado, né? Claro E dá pra vender Se fosse pra eu vender, quanto eu cobrava? Eu vendo Tem um pessoal que é diabético Que pede pra mim fazer, né? Mais um pouquinho só Tá, tá ótimo Eu vendo a quatro reais Porque eu gasto dois e dez Mais ou menos dois reais Tá, aí tem um trabalho É, tá Quer dizer, ó gente Ela pôs a farinha Tá bom já, ó Até ele ficar numa consistência molinha Mas ainda dentro ainda tá grudando, tá? É, mas por fora não tá Tem que ser assim, tá? Ó, pra ele ficar nessa textura aí Entendi Tá? Aí vai pegar uma forma de bolo inglês, né? Tá Essa forma aqui de pão de forma Vai arrumar ele assim bonitinho Ah, você faz o formato aí já Isso, aqui assim, ó Não tem segredo Você viu como é fácil? A forma já tá aqui untada, né? Passou manteiga? Manteiga e farinha de trigo Tá Tá? Aí põe essa massa lá dentro Isso Arrumar ela direitinho aqui Com carinho Segredo aqui da Eliane é outra coisa Claro Além da receita que ela desenvolveu É, tem que ter paciência Eu testei vários dias essa receita É? Como é que faz pra desenvolver uma receita assim? Você vai Ah, eu vou fazer É até evitar o negócio, né? A gente tem que ter tudo ali na hora E vai, faz, faz Aça um Vai fazendo pequenininho, né? Não faz a receita inteira É Aí você assa aí, né? A família come Aí dá Foi piloto de teste? É, cobaia Meu marido faz Cobaia? Você tem filho ali? Tem, uma menina Chama Caroline De nove anos Agora tá assistindo É, beijo pra Caroline Essa Caroline E pra Giovana Manda um beijo pra amiga dela também Oi, Giovana Então, né? E aí? Agora é isso aí Agora vai cobrir E vai deixar crescer Não, aí eu tô Não, pera Aí eu tô lá na família Ah, você ainda tá na família Eu já tô E diz que é baiana, hein? Bom, aí experimenta E fala Ih, mãe, tá ruim É, aí meu marido fala assim Acho que precisava Mais assim Ficar mais assim Macio, né? Aí eu vou Faço outro, né? Aí você acrescenta Alguma coisa a mais Ou tira alguma coisa? É, eu tiro alguma coisa a mais Que nem eu Eu fiz com açúcar Fiz com adoçante Com adoçante e com mel Foi o que ficou melhor Ah, tá Porque o seu objetivo Era fazer um pão natural Isso Pra pessoas diabéticas Ou que quisesse fazer um regime Isso, isso Quem tem pressão alta Tudo, né? Aí você chegou nesse produto Cheguei nesse produto aqui Dentre muitos Esse daí, né? Foi o melhor Foi o melhor Esse deixa crescer com a tempo Tem outros melhores Ó, uns 15 minutos Agora que tá caverão, né? Ele já tá bom Tá Aí ele dá um estufado Isso, ele vai ficar assim Nossa! Estufado Ai, que susto Parece Parece aquelas coisas Aí ele vai ficar assim Olha que massa bonita Aí é só colocar no forno Põe no forno Liga o forno 170 graus E coloca ele lá No meu forno Em casa É 25 minutos No teu forno É, agora, né? Cada forno é Cada forno é um forno É, aí Aí vê que tá douradinho Enfiou uma faca Ele saiu limpo Tá bom E aí tirou E comeu É, desenforra Agora vamos saber o gosto aqui Desse nosso Olha, eu vou dar uma repassada Na... Ih, ela trouxe um negócio bonito Aqui É um papéis natural De espinafre com ricota Pra você acompanhar o pan Ah, espinafre com ricota? Isso Olha que bonito Vixe Vou dar uma repassada na receita Já passaram aí, né? Mas eu vou repetir, ó Tem umas amigas minhas lá em casa Que sempre falam Pode ficar sossegada Se perdeu, ela repete Repete mesmo Ó, uma e meia xícara de chá De água morna Só pra você conferir a receita Uma colher de sopa De leite em pó De preferência Está fazendo regime desnatado 100 gramas de manteiga sem sal 3 colheres de sopa de óleo Chega perto de mim aqui Uma colher de sopa de mel Isso Uma colher de sobremesa de sal marinho Que não faz mal É, dois ovos inteiros Uma xícara de chá de germe de trigo cru Farinha de trigo até dar o ponto Que mal ou menos 4 xícaras 45 gramas de fermento pra pão Ou 3 colheres de sopa de fermento seco Tá bom? E aí eu vou cortar esse aqui, tá bom? Pode cortar O que eu tô interessada mesmo é saber quando corta e como é que ele tá Isso Vou aqui A textura dele Olha gente, fica um pão bonito mesmo, viu? Muito bonito e saudável Olha que beleza Mais bonito que aqueles que a gente compra Ai, tá quentinho ainda Ai, eu fiz É Você fez antes de vir? Onde você mora? Em Guarulhos Eu sou de Guarulhos Olha aqui, ó Aí eu vou pôr num pedaço Põe, eu vou colocar o patê Pra experimentar Esse outro lado aqui O que que tem aqui mesmo? Ricota Espinafre Iogurte Cenoura Iogurte Ela é toda natural Vou comer esse lado aqui primeiro Pra saber como é que é purinho, tá? Isso Ó Chegou? Bonita ela, né? Obrigada Obrigada Oh bombonso! Tem cachorro aí, Cézinha? Vamos, Cézinha. A minha filha, mãe, você tá bem gostoso, ela não vai chamar os cachorros. Já bem que chegou a cachorrada toda. Ela falou, mas se não se tem pra gostar, ela não chama. Mais um, mais um por conta. Tá bom esse pão, menina? Muito bom, né, Ana Maria? Muito saudável. Muito bom. Esse negócio aqui você precisa me dar a receita. Me dá semana que vem, agora não dá tempo, eu vou mandar ele embora faz tempo. E tem uma infinidade, isso é muito bom. Tem? Natural, sim. É, outros pães também, centeio, preto, integral. Tem outros pães? Tem, tem vários, tem. Preto também, você sabe fazer? Preto, integral, de centeio, né? Toda dessa linha aí, né? Muito bom. Você volta? Volta, se você me chamar eu volto, sim. Então, ó, tá convocada, viu, profissão? Coisa linda, boa. Parabéns. Obrigada, Ana Maria. Bem-vindo ao Norte a Norte, sempre. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a você, né? Parabéns pelo trabalho. Deu um beijo no pessoal de Guarulhos. Doce, um beijo pra todo mundo. Já o pessoal falou, ah, manda um beijo pra mim, a minha vizinha lá. Posso mandar um beijo pra uma pessoa especial? Pode. Já chegou mandando um beijo, ah, pra vida ela. Pra minha filha, né? Pro meu marido, claro, né? Que são as duas coisas, o presente de Deus, o melhor que eu já ganhei até hoje, né? E dentre outros, claro, né? E a dona Alice, um beijão, dona Alice, especial pela força. E a minha vizinha, a Fátima e a Tuna, minha amiga ali, né? Que ainda me ajuda nas aulas. Nossa, ela e a dona Palminhinha. Tem pressa e fala muito. Obrigada, dona Maria, tá? Obrigada, minha vida. Obrigada, tá, obrigada. Obrigada, obrigada pra amiga, pela força, por todo mundo, viu, de Guarulhos. E tô contando aqui, ó, com essa moça aqui, pra gente aprender um pouco mais. Obrigada, pode deixar. E a respeito do natural. Obrigada, bem-vinda. Obrigada. Sagem Casa Blanca, a poltrona de um cinema desativado em São Paulo, metros de fotogramas ou até uma simples entrada. Nada escapa do foco de um dos maiores colecionadores de artigos cinematográficos do Brasil. Atílio Santarelli, 38 anos, mora em São Caetano, no ABC Paulista. A paixão pelo cinema é praticamente genética. Seu avô abriu a primeira sala de exibição da região em 1921. E seu pai e os tios também foram donos de cinema. Meu pai, desde pequenininho, sempre me levava nas sessões de cinema. E eu, é aquela coisa que se lembra muito do cinema em paradiso. Eu não gostava de assistir o filme na plateia. Meu negócio era o projetor, ver como que funcionava, o que era, como era. Então aquilo me fascinava. E foi, a coisa foi indo. Aí eu comecei a brincar muito com o Super 8, né? Apesar que eu peguei mais o final do Super 8. Aí veio o vídeo, eu comecei a me interessar também, continuando com o Super 8. Comecei a curtir o 16mm também. Comecei a colecionar filmes em 16. Só que não era a minha praia, né? Vamos dizer, eu gostava do 35. Só que eu falava, poxa, ter uma máquina de cinema em casa é meio que impossível. Até o dia que eu conheci uma pessoa que tinha um projetor de cinema em casa. Eu conheci ele numa feira de antiguidade em São Paulo. Aí depois de uns 4, 5 meses de negociações, eu comprei a máquina dele. Um amigo meu de São Paulo, que trabalha com isso, que faz manutenção de máquinas em shoppings, em cinemas de shopping, me ajudou a adaptar ela pra ter a máquina em casa. Quando eu comprei a máquina, eu já tava começando a conseguir alguma coisa em 35, né? Aí foi, fui conseguindo filme, fui conseguindo colecionadores, pessoas que me procuram, que de repente tem filmes antigos em casa, ex-donos de cinemas do Brasil inteiro. E a gente trocou muita figurinha com esse pessoal. Ele tem mais de mil pôsteres originais de cinema e 293 filmes em diversas bitolas, até 35 milímetros. Tem 8, super 8, 9,5, que é uma bitola que praticamente ninguém conhece. Esse aqui é o 16, então uma ponta aqui, acho que todo mundo conhece. O 35 já é esse mais aqui, é a bitola mais larga, né? O de Cideva, né? É, a bitola cinematográfica. Uma abertura de gordo e magra, né? O que você faz pra manter esse filme? Olha, é bem difícil porque você sabe que o filme ele mofa. O nitrato ele não vinagra. A gente chama vinagrar o filme quando começa a estragar. O nitrato ele não vinagra. Em compensação ele encolhe. O acetato, que é o que não pega fogo, ele vinagra. Então se você deixa ele muito tempo na lata, muito tempo fechado, ele primeiro começa a criar fogo e começa a vinagrar. Pra evitar isso, eu deixo sempre dentro de um saco preto de plástico e uma pedra de cão fora no meio. O certo aqui era uma câmera fechada com ar-condicionado, com uma temperatura de, sei lá, 14, 15 graus, pra manter isso bem frio. Aí, mas eu, aí já não tenho condição, né? Eu não tenho nem espaço físico pra isso e nem grana também pra fazer esse tipo de coisa. Como você consegue esses filmes todos? Ah, muita coisa vende e troca, como eu te falei, de colecionadores. Porque os filmes em 16, antigamente, o pessoal alugava em São Paulo. Então essas firmas que alugavam os filmes em 16, fecharam, venderam todo o acervo e a gente ia lá, comprava, negociava. O pessoal chegava até dar pra gente. Ah, leve-se embora. De gordura. 150 gramas de mussarela triturada, tá? No processador. 250 gramas de presunto, também triturados no processador. Salsinha, a gosto. Cebolinha, a gosto. Três colheres de sopa de molho de tomate já temperado, né? Aqueles industrializados já temperadinhos. Ou então aquele que você faz em casa. E sal a gosto. Só isso. Quando a gente começa. Bom, vamos começar pedindo pra Neuza vir fazer uma companhia pra gente aqui. Ah, Neuza vai ajudar a gente mais uma vez? Vai. Ah, você fez aquele chá divino. Hoje nós trouxemos um chá aqui maravilhoso. Ai, que perfume do céu. Tem muita gente que fala assim, ai, eu detesto o chá, etc. Então é porque não conhece o tipo de chá que nós temos aqui. Isso aqui é um chá de morango com pedaços de fruta. É um chá que não tem no Brasil. É um chá importado. Aquele que você me trouxe da outra vez era de... Carcadê, Egito. Carcadê. Carcadê, Joana? Carcadê. Carcadê. Carcadê, Egito. Maravilhoso. Um gosto assim que é difícil da gente combinar com alguma coisa. Comparar. Precisa, açúcar, nada. Esse chá, ele tem assim vários pedaços de frutas. Nós temos aqui uva passa, sor de hibiscus, pedaços de maçã seca e pedaços de morango seco também. Olha aqui. Pedaços de cereja. Tá vendo? Tá subitinho? Fácil de fazer, uma delícia. Isso aqui a gente se encontra em casa de produtos importados? Isso, casa de produtos importados. Ou vinha tomar um chá com a gente. É verdade. Pelo perfume vale a pena, viu? Vale a pena, já tá cheirando o estúdio inteiro. Ah, nem me fale. Vamos começar, Neuza, então, a fazer a massa? Vamos lá. Por onde que você começa, Neuza? Tá de microfone? Não. Então a gente vai falando. Então vamos lá, eu vou falando pra Neuza. Tá. Então ela coloca os ovos. Dois ovos, um liquidificador. Ai, que pode ser super fácil, tudo vai bater, se bater no liquidificador. Óleo. Esse ponto é um detalhe, é impossível comer um solo. É, né? Essa receita que ela tá fazendo é pra 40 unidades. Provavelmente deve dar pra duas pessoas. Jura? De tão levezinho, fica tão bom. De tão leve, maravilhoso, é super leve. E pra quem tá fazendo regime, é um crime. Mas hoje é feriado, e em feriado tudo é possível. Vale tudo, vale tudo. Começa na segunda-feira. Aquela padinha de segunda-feira. Agora já tá entrando a batata, que tá cozida e tá morna. Isso. Né? Então entrou aqui o fermento, os ovos, o leite e a batata. E o óleo. E o óleo. E o sal. E o sal. E o sal. Vamos bater, então. Já põe o fermento junto, tá? Hoje então eu vou aprender a fazer a dança do vento Hoje vai Se fizer a lição de casa vai ser fácil Não, ó, não deu certo Eu fiquei na frente do espelho, coloquei lá, tentei, mas não sei Eu já virei de lá, virei de lá Falei, quem sabe alguma coisa tá segurando, né? Mas a coisa que a gente falou era de iniciante, era aprendi De iniciante? Era aprendi Eu não consegui pegar nem o primeiro, que era soltar o ombro Eu acabei de crer que não tem muita coordenação motora Não, você fazendo uma aula com a Lulu aqui, você vai ver que é rapidinho Lulu, se preparou, você vai pegar a pior aluna da sua vida, Lulu Eu? Tenho moleza algum Vou conseguir? Aí claro que você consegue, a mulher consegue É, oba! Já vamos lá pra ver se realmente é hoje que eu realizo meu sonho Só que eu sempre quis dançar, fazer a dança do vento Mas você sabe que toda mulher tem esse sonho encurtido, né? Tá tão sensual, tão... Não, só que a questão da sensualidade, é aquele desejo de menina de ser princesa, né? Tão bem Que nem diz a Lulu, né Lulu? É, e as roupas são sempre coloridas, femininas, né? Você não vê? Muito, muito brilho Muito, independente da idade da mulher também, né? Bom, enquanto a gente conversava, a Nelson já colocou tudo o líquido na bacia E vai acrescentando aos poucos a farinha O ponto da massa qual que é, Jorge? O ponto da massa é esse aqui Nós vamos deixar ele aqui prontinho Essa daqui? Isso, aqui na verdade Ela já cresceu, né? Ela já cresceu Só que ela dá três vezes esse tamanho Nós não trouxemos a massa enorme que vai dar os 40 pãezinhos Aqui você tem um terço da massa Isso, um terço da massa Tá bom Olha, ela já tá... Tem que deixar crescer antes da gente rechear os pãezinhos? Isso, deixa crescer Esse pãozinho é maravilhoso E você pode rechear também com banana, com canela Dá pra rechear com alite E calabresa? Calabresa também Que maneiro de calabresa Tá bom, né? Calabresa já fica um pouquinho mais forte, né? É calabresa com cebola Ah, o olho também tá de... Olha Oh, meu Deus Hoje ele veio a caráter Olha que lindo Essa grana tá melhor que eu Oh, meu Deus Olha Olha a nossa massa aqui Pra você poder saber bem a textura Que é importante Não só pra você anotar os ingredientes Mas quando a gente te mostra uma massa Você vê como que fica Como que a gente passa aqui, né? Porque é difícil a gente falar em quantidade de farinha De farinha Às vezes uma farinha é muito seca Às vezes o ovo é muito grande Pede um pouco mais de farinha Então fica sempre de ouro Aqui na textura da massa Aqui a gente vai amassar quanto tempo? Tem que sovar? Ela vai dar uma sovadinha Vai deixar ele mais ou menos pronto Pra poder chegar nesse ponto Depois que ele deu aquela crescida Nós vamos enrolar com o recheio Faz até tempo enquanto ela sobra Pra gente dançar, então? Dá Dá? Dá sim Ah, deixa eu ver o número deles Depois eu vou tentar dançar Vamos ver se eu já aprendo Vamos lá? 50 minutinhos Tá E aí, Jorge, já tá no ponto da gente Tá no ponto e... Rechear? Isso Não só de rechear, de comer também Ai, que bom O recheio como que você fez? Você misturou tudo? O recheio, ele é batido naquele triturador, né? Multiprocessador Multiprocessador E aí você coloca a salsinha, o presunto, a mostarela, tal Todos os temperos Tá Pra você abrir a massa e colocar o recheio dentro e enrolar Ah, tipo um rocambole Isso, é um tipo de um rocambole Tá Aqui você tá vendo que a massa tem uma fincadinha Porque lógico, essa daqui já esperou um tempão pra crescer, né? Cresceu demais, já Ele vai ficar bem, bem, vamos dizer assim, light Não vai ficar aquele tempero e aquele... Vai ficar enjoado Enjoativo, isso Por isso que você acaba comendo mais de um Ai, que bom Aliás, você tá ficando boa a dança do ventre, hein? Olha, você vai ver que um dia eu vou chegar lá Diga como uma Lulu, né? Mas pelo menos tem um molejo E acho que muitas vezes a gente acaba não começando uma dança Até a dança do ventre por achar que não tem molejo É Mas o que falta são os toques, como a Lulu faz, né? Uma ideia... Você vê que é super simples, é a forma como é passada a didática Que não tem vergonha É Porque você fica tenso, assim, com medo de fazer errado É E quer ser pra lá e vai fazendo Um dia você vai acertar direitinho E praticar Porque você tá espalhando bem o recheio, né? Tá, aqui é a mussarela, o presunto, a salsinha, o tomate Ó, né? Então Pra esse tipo de pão, né? Mas você pode fazer com outros tipos de recheio também Esse é bem light mesmo Isso é tradicional Na verdade a gente, ao longo dos anos, mesclou uma culinária também pro gosto brasileiro, né? Pra ficar um paladar agradável Então você tem essas receitas tradicionais e as que vocês adaptaram também Aquele pão da aula passada é maravilhoso Aquele pão de flores, você sabe que o Brasil inteiro fez pão de flores? Eu nunca vi coisa igual Mas é uma delícia aqui Eu nunca vi coisa igual Só pra comentar até com a Glenn Antes de ouvir pra cá, pra gente fazer esse pão Que uma coisa... No que você bate, vem aquele cheirinho de flores? Muito bom Você sabe que esse gosto por culinária A gente sempre tem um momento da vida da gente que é um marco, né? Esse gosto por culinária eu peguei desde criança Eu tenho uma tia minha no interior, tia Clare Talvez ela esteja até assistindo a gente Quando eu era pequenininha eu via a tia Clare cozinhando muito Ela é assim... Sabe aquela tia que cozinha o máximo da família? É, que faz tudo É isso, ela faz coalhada Ela faz... Como é que chama? Chisbara Chisbara que é uma sopinha com... Vamos dizer assim, com coalhada E com quimbis, com pastéis É uma delícia Então eu via a tia Clare fazendo aqueles pratos, aqueles que tudo Você falava, puxa vida, que coisa gostosa E de repente quando eu me vi Me vi fazendo e tendo um negócio que mexe com culinária Logicamente eu tenho um certo problema Pra mexer com massa Todo mundo sabe disso e... Você não gosta? Não, não é que eu não goste Eu tenho um certo problema Sabe como é que é? De pôr a mão na massa Dá uma aflição Dá nada Mas a gente procura na medida do possível Aliás, quando eu era solteira fazia mais Fazia mais Fazia mais É que a gente tá compada É que a gente tá compada Já fica um pouquinho É que a gente tá compada É que a gente tá compada É que a gente não faz pra mim Se bem que não dá muito tempo, né? Pra fazer, né? A gente acaba tendo as coisas já prontas atualmente, né? Ah, você vai trançar agora ou não? Não, agora ela vai fazer Ela já vai estar prontinha pra cortar Porque aqui você deixa crescer também? Depois de crescer Ah, tá Tá vendo? Depois de crescer ela já cresce um pouquinho Já fica pronta pra cortar Aqui deixa crescer quanto tempo, Jorge? E vai cortando mais ou menos quatro dedos Isso Na verdade você corta uns dois dedos e meio Quatro dedos vai ficar um pãozão difícil Tá grande, é? Ah, é, olha Três dedos, nem isso E depois que corta ele volta a crescer ou não? Já leva pro forno pra assar? Não, já leva pro forno pra assar Vai colocar na forma direitinho, bonitinho Pra ele adquirir aquela forma ali, ó Porque ele pega um aspecto visual bonitinho É arredondadinho Isso Eu achei que você colocasse até numa forma redonda Ah, ela aperta um pouquinho Tá vendo, olha Colocando ele em pézinho e aparece o recheio também Olha, dá uma olhadinha aqui na forma Como que a Nilza faz Pra você em casa perceber o porquê que o pãozinho fica arredondado Você perdeu o charme do pão O que coloca, ó Põe uma aqui pra mim, por favor, Nilza Aqui a gente já viu Olha, ó Tá vendo? Olha aí, já aperta um pouquinho Hum, já Uma abridinha Ai, que me deu na água na boca Só de ver esse recheio Agora, esse pãozinho Com aquele chá de fruta Ai, não me falha Você sabe que o brasileiro A gente tem reparado O brasileiro tem um pouco de Receio de chá com pedaço de fruta Eu gosto muito Eu também gosto Mas, é... Às vezes as pessoas falam assim Coa esse chá pra mim, por favor Não gosto de contar pedacinho Não gosto daquele pedacinho de fruta Mas é o mais gostoso do chá Porque é um pedacinho de maçã É um pedacinho de uva passa Você sente bem o sabor de cada um, né? Sente, é super definido Aqui você pincela com gema ou não? Leva assim direto pro forno? Direto pro forno Quanto tempo, mais ou menos? Dez minutos Só dez minutos? Mais ou menos Ai, agora... É só ficando de olho Até ficar na... Atinge aquele ponto ali Vai ficar adoradinho assim, né? Ai, eu vou pegar o maior Com boa gulosa que sou O chá como que você fez? Deixa ferver a água? O chá, a gente deixa ferver a água Coloca As florzinhas Quantas florzinhas pra conseguir água? Vamos dizer assim Uma chaleira de um litro, olha A gente coloca mais ou menos Umas três a quatro colheres De sopa Tá Porque essas frutas Elas vão crescer e vão inchar E vão ficar com aquela... Hidratar, né? Isso Elas vão ficar com aquele gostinho Delas tradicional Tá Tá bom? Ai, deixa eu ver como fica aqui Vou até mexer o meu Hum... Ai, olha as frutinhas aqui do chá Dá uma olhada, primo Olha que delícia Hum... Olha Perfume que fica Ai, vale a pena você ir numa caixa de importado? Hum... Deixa eu ver Ai, nem precisa colocar açúcar, né? Não, nem precisa açúcar Hum... Ai, que delícia que fica Hum... Porque com docinho Mas com amarguinho Isso, ele é um... No final Por causa da flor de hibisco Exatamente o cacadê Ai, o cacadê Menina, que gosto Você sente engraçado Vários tipos de... De sabores Sabor de frutas, isso É Você sente um amarguinho Um abocicado E um outro sabor que eu não consigo identificar É, você vai sentir o sabor de morango aí E o sabor de maçã Ai, muito bom Muito bom Deixa eu ver o pãozinho agora Olha Maldadezinha dessa parte É nada Só pra você se animar e fazer em casa Ó Vê No partir Ó Hum... Mas ficou bom agora Tô macio, tá? Hum... Ah, dá até pra você animar e fazer isso Vê de novo, ó Ai, que delícia que fica A Lulu fica muito bom, né? Hum... Hum... Vamos Vamos Hum... O solo agora Qual? O solo de percussão, pode ser? Pode? Então vamos lá Olha lá Hum... Tchau... 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 Feito com gordura vegetal, hidrogenada, pelo menos é o que vem lá, na embalagem, até eu trouxe. Ah, para ver a diferença. Entendeu? Ele é gordura, farinha de centeio e farinha integral, e farinha de trigo normal. E esse não, esse meu ele vai ovo, vai açúcar mascavo, vai óleo, e eu acho que ele ficou com um sabor bem gostoso. Ah, esse é o seu? Esse é o meu, mais escuro. E esse é o do supermercado? Ele ficou mais escuro assim, né, por causa do germe de trigo torrado e o açúcar mascavo. Ah, e deve ficar mais saboroso também. Com certeza. E o importante é que dá para fazer em casa, né? Dá para fazer em casa, você sabe que você está comendo. Quanto custa um pão desse aqui no supermercado? R$2,20, R$2,40. Tudo isso? É, depende do supermercado. É aquela marca famosa, né, que é mais cara. Um pão só? É, um pão só de 500 gramas, né? Gente! E esse daí dá um quilo, a dona de casa ela vai gastar na faixa de R$1,50 para fazer ele. Quer dizer, eu teria que comprar dois pães para dar... Pois é, e ela vende a R$4,00. Todo mundo paga sem reclamar. É? É, aquele de germe de trigo que eu fiz, o Aideleia de Santos, né? Ela falou que, para me falar, que para você, que ela está vendendo lá. Olha, ontem eu conheci o João, lá no SBT, é um segurança lá do SBT. E eu fiquei tão contente, viu? Ô, João, eu queria até mandar um beijo aí para a sua esposa. Como é que chamava? Você não me falou o nome da sua esposa. Mas ela aprendeu aqui com a gente também a fazer empadinha, eu acho. Ela faz empadinha, croissant, coxinha. E ela estava desempregada, ela era consultora de computação em alguma empresa aí. Ficou desempregada há seis meses. Aí ela ficou assistindo o Norte a Norte. Ela falou, ah, não vou mais trabalhar em lugar nenhum, não. Eu vou tentar vender croissant, vender essas coisinhas lá para fora. E ele disse que perdeu a mulher de final de semana, porque final de semana é o dia que ela mais trabalha. Mas ela fez um salário legal, né? É, está vendo? Repôs, está trabalhando em casa. Diz que é o melhor croissant da Vila Maria. Ela mora aqui na Vila Maria, em São Paulo. E eu fiquei muito feliz mesmo em saber que a gente tem bastante notícias disso, né? Mas às vezes a gente encontra a pessoa pessoalmente, como é o caso. É, nossa, ela... E eu fico mesmo motivada. E essa é uma das receitas que pode render também da mesma forma. É, nossa, elas ligam, elas querem várias receitas. Falei, pode deixar, né? Se tiver oportunidade, vamos lá. Vamos fazer? Eu quero que você experimente um suco aí, cara. Experimente, coisa de experimentar comigo mesmo. Dá uma mexidinha. Dá uma mexidinha, uma abaixadinha. Não sei se está do seu gosto, né? Do que é? É morango com iogurte. Hum, iogurte faz um bem, né? É, faz um bem. Tá bom, mas aí, ó... Tem morango já? Está na época de morango? Não, mas eu tinha. Aqui que tem o frio. Ah, você congelou. É, você viu? Ele não frio, fica bom. Não, uma delícia. É. Então, tá bom? Obrigada. É uma delícia. Vamos, Eliane? Vamos começar? Vamos. Então, nós vamos usar 20 gramas de fermento para pão, né? Ou uma colher de sopa de fermento seco, porque tem gente que gosta de usar o fermento seco, né? 20 gramas é um tabletinho? E mais um pedacinho do tabletinho, tá? Tá bom. Foi onde eu cheguei que deu certo. Por isso que é 20 gramas, tá? Vamos usar, então vamos colocar... Você está com o fermento seco aí, né? Estou. Então, como eu estou com ele seco, eu vou misturar ele aqui na farinha, tá? Que eu gosto de usar, ele fica melhor com a farinha. Ah, mistura ali que é mais fácil, né? Não, mas é que não vai poder jogar tudo aqui, deixa assim, tá bom. Então, vamos começar. Uma xícara de chá de água morna. De água morna. Dois ovos inteiros. Batido, tá, gente? Bate que ele fica melhor. Tá. Vai botando aqui que eu te ajudo. Duas colheres de sopa de açúcar mascavo. Do meia xícara de chá de óleo de milho. Tá aqui. Vai misturando tudo aí? Vai misturando tudo, tá? É bem prático, porque elas querem receitas práticas aqui. Uma colher de sobe de mesa de sal. Tá aqui, tá? Uma xícara de chá de farinha de trigo branca. Tá, que já está com o fermento. Se você estiver usando aí na sua casa o fermento, aquele fermento congelado, você coloca ele antes com um pouquinho de... O fermento de pão, né? O de padaria. Você coloca antes com um pouquinho de açúcar, com essa colher de açúcar, faz aquele... Aí dissolve o fermento, o tabletinho lá, mais um pedacinho, com o açúcar mascavo. Aí ele vai virar um caldo. Ah, então se eu estiver usando outro fermento, eu faço do modo tradicional lá. Isso. Tá, tá? Não tem trabalho nenhum. Tá bom. É super fácil. Não já mistura o seco na farinha. Aí nós vamos misturar tudo aqui, tá? Ela vai misturar aqui até a farinha dissolver totalmente, tá? E vai descansar meia hora. Vai fermentar. Esses gruminhos que ficam aí, pode deixar... É só continuar mexendo, tá? Com a colher de pão, que eu peguei outra colher que ele... Ele logo ele vai, né? Eu já trouxe aqui já o fermentado pelas vezes, né? Então deixa eu só conferir aqui. Foram 20 gramas de fermento pra pão, uma xícara de chá de água morna, dois ovos inteiros, duas colheres de sopa de açúcar mascavo, meia xícara de chá de óleo de milho, uma colher de sobremesa de sal e uma xícara de chá de farinha de trigo branca, farinha de trigo comum. E mexe tudo e deixe fermentar meia hora. Dependendo da temperatura aí da sua cidade também. Isso, tá? Fermentou, vai ficar assim, ó. Cresceu, ó. Dobrou de volume, criou uma esponja. Deixa ele coberto, né? Em algum lugar quietinho. Quietinho lá. Porque dentro do micro-ondas é ótimo, né? É, quem tá com pressa é só pôr no micro-ondas lá, põe naquela posição de descongelar. Só pra aquecer um pouquinho, né? No micro-ondas. É, aí uns 5 segundos, segundos não, 5 minutinhos lá, aí eu faço assim, na posição de descongelar, que ele não esquenta, né? Só pra aquecer um pouquinho, aí no instante a massa já... Sobe. Sobe. Tá? Ó, aí ela vai ficar assim. Quer dizer, ela faz umas bolinhas até, né? Isso. Aí ela está assim, aí nós vamos juntar. Deixa eu botar pra minha amiga, que eu não tô vendo direito. Aí, tá vendo? Ela vai fermentar. É, vai ficar uma esponja. Tá. Tá? Agora você vai botar o quê aí? Agora nós vamos colocar uma xícara de chá de farinha... Integral. Integral. Tá. Uma xícara de chá de farinha de centeio. Eu acho no supermercado. No supermercado, naquela área de produtos naturais, tá? Tá. E meia xícara de chá de germe de trigo torrado. Ah, deixa eu ver esse germe de trigo. O outro, ele é bem amarelinho, bem fraquinho. Ah, ele é bem... Parece a aveia. Ah, esse não, né? Esse não. Esse é escurinho. E tem... E acha fácil? Acha, acha. Todos os supermercados têm. Tá, mistura aqui, então. Isso. Também. E fica rico em fibras mesmo esse pão, hein? Fica. Fica muito bom, viu, Ana Maria? Muito bom mesmo. Ele é meio pão de regime também, né? É, porque ele vai o açúcar natural, não vai o refinado, né? Vai pouca farinha. E vai pouca farinha, é. E é o açúcar mascavo, quer dizer, eu não sei qual é a porcentagem de engordaite aí no mascavo, mas acho que deve ser menos do que o açúcar tradicional, né? É, porque o refinado é que, né? E fica mole desse jeito? Fica. Aí você vai colocar um pouquinho de farinha branca, né? Não vai muito não. Vai mais ou menos umas três, quatro colheres. Tá? Aí você vai mexer bem durante... Só para dar o ponto. É, aí você vai mexer, pode jogar na mesa e mexer com a mão durante dez minutos, tá? Vai sovar ele durante dez minutos. Ah, tem que sovar então. É. Ah, então não fica mole não, ele fica uma massa mais... Eu queria ver o ponto dessa massa, tá? Tá, vai ficar, ó, tá? Ele vai ficar assim, ele não vai ficar mais duro que isso não, tá? Como é que eu vou sovar essa meleca? Tá, porque aqui antes de sovar, vai deixar ela meia hora. Pra crescer? Pra crescer. Vai ficar assim, ó. Já tá aqui. Ah, tem outra aqui, deixa eu ver. Ah, eu misturei tudo, deixa crescer de novo. Mexe com a colher de pau durante dez minutos. Se tiver cansada, pega o marido que me riu, meu cobaio. O marido é que mexe? Ele mexe, é? O marido mexe bem? Ô! Ele mexe, sim. Os pão crescem. Ele é meu cobaio. Ele experimenta as receitas. Eu adoro rir, eu acho uma delícia. Ai, eu tô meio rindo. Graças a Deus. Aí, né, em casa, ela vai ficar fazendo isso durante uns dez minutos. Porque quanto mais ela fizer, ele vai ficar, a massa vai ficando cada vez mais leve, tá? E vai lá, conversando com o pão, se tiver sozinha. Eu adoro conversar, né? Então, quando eu tô sozinha, eu fico falando com a massa. O que que você fala? Ah, eu faço. Ai, que pão gostoso, que delícia de pão, né? Nossa, ai, que pão maravilhoso, né? E aí, você não conta nenhuma história, velho? E aí, você não conta que tinha uma criança que foi comer um pedaço de pão e vou falando. Júlia, que você faz isso? É, que me manda igual uma moça aqui ontem, que tava sozinha. Então, manda lá na frente do espelho e conversar com ela, né? Com ela mesma. Tá certo. Em primeiro lugar, né, como disse o ditado, eu me amo, né? Primeiro eu, né? É verdade. Se tem uma pessoa que não gosta da gente, tem mil que gostam. Isso, e a gente tem que gostar da gente primeiro, né? Claro que estão. Se você levantar de manhã, olhar no espelho e falar, como eu tô feia, todo mundo vai achar feio. Vai ser uma coisa. Bom, voltando ao pão. Voltando ao pão, tá? O pão que fala, entendeu? Porque ele deve responder pra ela, senão ela não ia ficar falando, né? Ah, responde na hora de comer, você precisa ver como ele empagou. Ele fala, ai! Bom, aí deixa eu descer. Aí, tampou com plástico, deixa lá e vai ficar assim, ó. E agora? O que que eu faço? Agora que eu vou tomar. Agora, isso, agora ela vai, né, jogar um pouquinho de farinha de trigo na mesa. Olha como ele solta fácil. É, ó. Aí vai fazer isso, né? Mas sovar devagar, tá? E vou sovar? Sovando aí, já tá. É, não precisa sovar muito não, porque ali você já mexeu 10 minutos. Ah, eu vou no carinho aí agora. Isso, no carinho, ó. Sovou, ó. É o tempo dele sair o ar. Ah, tá. Saiu o ar. Aí você vai untar uma forma de bolo inglês, né? Mais ou menos de 28 centímetros, né? E põe? Põe aqui. Aí dentro. Amassa direitinho, faz assim. Você untou com manteiga e pôs farinha? Isso. Uma moça untada e polvilhada. Aí vai deixar aqui assim e tampa, ele vai ficar aqui, ó, na forra. Cresce de novo? Cresce de novo. Ele tem três etapas, esse pão. De crescer? Isso. Aí depois que cresceu, forno moderado. Mou quanto tempo? Meia hora. Vixe, por isso que ele fica todo esburacadinho assim. É. Eu vou cortar esse aqui, pode? Esse pão foi o que deu mais trabalho, essa receita, viu? É, você que desenvolveu essa receita. Foi eu, fui eu sim. Olha, que legal. O primeiro a minha filha comeu, falou, mãe, você nem dá para as alunas comerem, você não vai aparecer mais ninguém, você comprou um. Ficou ruim, é? Ficou. Aí depois a gente vai mudando, né? Até chegar no... Até chegar nesse ponto que você chegou aqui. Sim. Olha que importante que é, gente. poder dizer... Olha, ele até quebra de tão molhinho, tá? É, e de um dia para o outro ele fica melhor. É que eu fiz agora cedo. Ai, tá quentinho. Ai, que delícia. É que eu fiz antes de vir para cá, né? Tá quentinho, quentinho. Nossa, e aí trouxe um patezinho aqui do quê? É de escarola. É de escarola? É com ricota? É. Ai, tá bonito. Deixa eu passar aqui. Ai, que lindo, ó. Vamos experimentar? Esse pão aqui você pode comer com qualquer coisa. Pode, pode, não. Ai, eu vou fazer esse pão. Achei tão bonito essa massa. Ó, vou comer, hein, primeiro. Antes de fazer. Vamos lá? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Ai, vou tentar dar uma volta na mesa aqui. Vou correr o cachinho. Ai, que bom que você gostou. Tem cachorro aí? Amém. Amém. Menina, ó. É o melhor pão de preto ou de centeio. É, porque vai a farinha difícil. Que eu já comi na minha vida. Ai, obrigada. Esse pão aqui, eu compro muito dele, porque eu acho menos engordante mesmo. É. Pelo menos se não for, a gente tem a sensação. Né? Porque é mais natureba e tal. Mas eu acho difícil às vezes comer ele, porque ele fica meio farinhento, você não tem muito gosto de nada. É. Esse aqui, gente, parece um bolo. Parece um bolo. Amém. Que bom, obrigada. Hum, hum, hum. Uma beleza. Um sanduíche desse, minha filha. Fica, nossa, uma delícia, né? Hum, hum. Quer beijo? Ai, eu sei, Ana Maria. Ana Maria, minha filha, fez dez anos, dia 11 de fevereiro, no dia de carnaval. E ela falou, você fala pra Ana Maria que eu fiz dez anos, né? Como é que ela chama? Caroline. Tá em casa lá assistindo, é que ela ficou fazendo lição, que ela vai pra escola, né? Oi, Caroline. Parabéns, hein? Dez anos já? Não é mais uma criança, né? Daqui uns dias você vai ver como é que começa a complicar. Com certeza. Parabéns, Helena. E um beijo pra minha amiga Ilma de Tucuruvi, né? E algumas moças de Santos me ligaram tudo, mas infelizmente, vocês me perdoem, mas eu deixei o nome de vocês em casa. E são tantas, eu não lembro. Mas um beijo pra todo mundo aí, tá? E até a próxima. Adorei. É a semana, um beijo aqui agora. Obrigada. Obrigada, viu? Bom dia. Obrigada. Parabéns pela receita. Obrigada. Hum, menina do céu, faz esse pão aí. Não é difícil, não. Você já viu até aqui um pedacinho no nosso programa, a gente tá voltando pra uma dica espertíssima nesse momento. Você sabe o quanto tem a Pedra do Baú? Quase dois mil metros, hein? Você vai ver que se vier aqui, vai lá na Pedra do Baú. Agora eu tô recebendo aqui a Rosário. Como vai, Rosário? Tudo bem. Tudo bem. Prazer em te receber aqui. Prazer também. E você receber a gente aqui em Campos do Jordão. É isso mesmo. Prazer em você, Rosário, pra apresentar aí pro Brasil inteiro. Bom, eu estou aqui há pouco tempo ainda, aqui em Campos do Jordão. Nós estamos há pouco tempo, há uns oito meses. Sim. Mas já está fazendo sucesso. Mais ou menos. Você dava aula aonde? Sim, sim. Dava aula em casa mesmo. Eu morava em São Paulo, né? Sim. Aí viemos pra cá. Você decidiu morar pra cá? É, decidimos. Meu marido aposentou. Os filhos casaram. Que bom, hein? Aí resolvemos vir pra cá. Morava no paraíso, mas o paraíso é aqui. É aqui. Tá aí. E aí resolvemos entrar com essas coisas. Segundo as más línguas aqui da cidade, a Rosário é a maior doceira que você já conheceu. Faz o maior sucesso. Faz compota, faz doce de tudo quanto é jeito. E aí, hoje, ela vai dar pra gente uma receita que é, pela cara que tá aqui, que é uma maior delícia. Olha. Esse, a strudel. É assim que fala, né? É assim que fala. É assim que fala. É, é o a strudel mesmo, né? Você sabe fazer a strudel direito mesmo. Sim. Esse é o austríaco, né? Tem um bicho aqui. Olha que bonito. Olha que bonito. Vem cá. Vai subir. É melhor. Olha que bonito. Não é lindo? É melhor. Aqui é natural mesmo. O que que é isso? É um besorro preto? Acho que é uma besorra. Hum. Eu vou botar ela pra lá. Vai, minha filha. Aí, foi embora. E diga pra mim. Ela vai voltar, hein? Eu vou levar um susto aqui. Que que vai nosso tudo? É, vai maçã, né? Que é o... Essa é a original. É, é austríaco, né? Tá. É... Tem a maçã, tem a uva passa. Só é simples e tudo. É simples e tudo. Tem a canela, né? Pra espalhar por cima, né? Que vai fazer a massa. Farinha de trigo, eu vou... Vamos começar? Fazer a massa. Tá? O que que vai? Olha aqui. São... 300 gramas de farinha... Aliás, 250 gramas de farinha de trigo, porque você não coloca toda, né? Ah... Então, deixa só um pouquinho... Bruna. As 300 é por causa disso que você vai usar na hora de amassar. Então... Mas... Aqui são 250 gramas, tá? 250 gramas de farinha de trigo. São... 5 colheres de óleo. 5 colheres de sopa. 5 colheres de sopa. De sopa de óleo. Boa. Você vende bem aqui em campo, professor? Bastante. É? A maior procura na época da temporada, não é? Isso. Agora, então, começa uma época boa. É, a gente tem bastante clientela. Tem uma boa clientela, sim. Olha aqui, 5 colheres de sopa de óleo. Isso. Depois... Uma pitada de sal. Pitadinha de sal. Facinha essa receita aqui. Só. E... 3 quartos de xícara, que são 150 ml de água. Então, olha lá. Olha como é fácil essa massa, gente. Só. 250 gramas de farinha de trigo. Uma pitadinha de sal. 5 colheres de sopa de óleo. E 3 quartos de xícara de chá de água. Isso. E olha... Nós já temos receitas de açúcar aí no nosso... É. Esse é super simples. É fácil. É diferente de todas as outras que eu já dei. Você só tem que procurar a massa bem... Com a massa bem lisinha. Né? Você vê que a quantidade que eu coloquei, 250 gramas de farinha, é o suficiente pra... Olha que facilidade que essa massa se junta. É. Agora só que precisa trabalhar com ela, né? E essa massa aí vai ficar daquele jeito fininho, fininho? Ela fica do tamanho de 1 metro. A mesa, inclusive essa quantidade de massa, ela ainda dá pra fazer com uma mesa maior do que essa que eu vou... Você vai utilizar? Que eu vou utilizar, né? Ah, então eu preciso de uma mesa... Então vai sobrar massa. Ah, entendi. É, porque eu vou ter que abrir bem essa massa. Aham. E você tem um jeito esperto de abrir isso aí, que você vai me ensinar no seu dedo. É, quis, né? Você tem alguma descendência austríana? Não, eu sou espanhola. Eu sou espanhola. Eu sou espanhola. Você já percebeu? Eu sou de Valência, da terra da Paella. Olha, você já percebeu... É. Mas a minha sogra era austríaca, né? Então há 34 anos que eu tento fazer. Tenta fazer. Tenta superar a sogra? Não, minha sogra já... Não. É, ela era ótima pra isso. Gente, que massa linda! Ela fica. Quer dizer, quanto mais você trabalhar, né? Aí você deixa ela descansar por meia hora. Depois que fez assim... É, na própria bacinha... Meia hora, pra crescer ou não? Pra não, só pra descansar. Faz uma bolotinha nela. Ah, vamos pegar a bacinha aqui pra você deixar uma bacinha. E aí você deixa aí dentro. Aí você deixa... Olha que massa linda! É, depois quando ela descansa, ela fica melhor. Fica mais lisinha, né? Só assim, com... E eu unto ainda pra descansar? É, você coloca um pouquinho de óleo embaixo. Certo? E unta ela. E unta a bolinha também? É, unta a bolinha. Olha que interessante! Um óleo. Certo? E cubro. Aí você cobre e deixa meia hora. É o tempo suficiente pra... Vamos dizer, pra você descascar as maçãs. Ah, entendi. É um quilo de maçã. É essa aqui que eu trouxe. Ah, essa você já descansou. Ficou no sol ainda. Deu uma... Então deixa eu tampar essa. Que vai descansar meia hora. Cada massa dessa dá uma de tudo. Só que eu vou abrir aqui, certo? Ah, você vai abrir nessa mesmo. Agora vamos aprender o segredo. Então aqui... Aqui dá rosada. Você tem que... Nossa, você taca farinha na mesa. Ah, tem que colocar. E com... Com toalha e tudo? Tem que ter uma toalha... É... Estampada. Por quê? Essa minha toalha acompanha 34 anos comigo já. Por que tem que ser estampada? Senão não dá certo? Porque você tem que ver o... A finura da massa. Não foi estampada e não dá certo. Não, dá certo. Claro. Mas é que aqui você vê a espessura da massa. Ah, porque você... Quantos anos tem essa toalha? Pelo menos uns 30 e pouco. Não acredito. Então ela me acompanha. Ela tá já mais velhinha assim, mas é com essa que... Com essa que eu vou. É. Dá aqui que eu seguro pra você. Por favor. O que você quer? Eu quero abrir aqui agora. Ah, aqui primeiro. Vou tirar um pouquinho as coisas. Primeiro vou tirar um pouquinho as coisas. Minha mesa tá linda aqui, ó. É, vai. Deixa eu chegar pra cá. Ah. Ela preparou tudo com tanto carinho. Esse é o açúcar que eu vou... É o açúcar que eu vou... Inclusive, essa... Essa... Torta. É uma tarta de maçã, né? Tanta. Minha farinha. Farinha. Ela... Pra quem não pode comer nada com açúcar... Também pode. Porque não tem necessidade de colocar. Você viu que na massa eu não coloquei açúcar, né? Não põe nada nessa massa. É. E agora, na hora de abrir... Então, se você quiser colocar, você coloca. Senão... Não tem necessidade. Bom, essa maçã que já descansou meia hora, né? Tá. Você tira ela do óleo direto. Tiro ela do óleo. Você tá me ajudando, né? Claro. Eu tô ajudando com a gente. Eu sei. É a minha função. Agora... Dá-lhe farinha. É. Dá-lhe farinha. Ainda vou usar. Tá. Agora você... Você começa a abrir, então, numa mesa... É, numa... Não, em cima de uma pia ou... Certo. Normalmente, a gente usa a pia da cozinha, né? Sem a toalha. Sem a toalha. Sem a toalha. Por quanto eu posso vender uma torta dessa? Olha, eu tenho vendido aqui, quer dizer, pra revendedora sempre é mais barato. Mas, pra particular, a gente vende por 14 reais. Por 14 reais. Embalado pra presente. Ah, com todo o carinho que merece. É. Tudo. E você gasta quanto, Rosália? Quanto eu gasto? É. É um quilo de maçã. Quer dizer, essa daqui, você vai ver que... Ah, deixa eu dar o recheio já pra você, que você me ajuda a fazer a conta em casa, ó. 250 gramas de uva a passo sem caroço. Veja agora, ó. O que que você tá fazendo? Agora eu sujo minha mão. Por quê? Porque eu vou abrir aqui. Ah, ela pôs farinha aqui, ó. É, porque agora eu abro assim. Como é? Quer dizer, você pode esticar direto na toalha, mas... Eu já... Já prefiro levar pra toalha, já... Pelas beiradinhas, ó. Só que não pode ter anel que ralgar. Eu tô tirando tudo mesmo. Isso. Aqui, ó. Suja tua mão. Deixa eu tirar o relógio também. É, por isso que eu tirei tudo. Vamos ver aqui. Ixi, Maria do céu. Agora... É mais você. Pra ver se dá certo. Deixa eu ver como é. Olha o que dá certo. Vai jogando. Boa, calma. Aqui pra cá. Na beiradinha. Aqui pra cá. Eu puxo, não. E aqui ela tá mais grossa, tá vendo? Eu puxo, não. Assim, só. Não puxa muito pra não rasgar. Ah. Estou te ajudando aqui. Tá. Só pra eu sentir. Tá vendo? Você treinando é fácil. Olha, você não põe o dedo. É isso, né? Não põe o dedo. Agora eu põe ela aqui. Ah, que legal. Pode ser uma mesa quadrada também, né? Como me facilitou com essa redonda. Então, agora você pode... Agora eu vou puxar aqui? Você pode ir puxando ela. Gente, que massa maravilhosa! Depois a massa que sobra, você vai nos parceirinhos. Pra baixo aqui? Agora eu vou recortar, né? Essa mesa é um pouco pequena, né? Ah, a mesa pode ser maior que essa então, Rosário? Um metro. Ela dá um metro. Um metro. Agora na beiradinha... E agora? Ai, a gente... Mas não fui eu não. Não, na beiradinha pode. Não pode eu não sei. Não. Também às vezes pode acontecer, né? Quem ainda não... Olha gente, que lindo! Então você vai acertando. Ela tem que... Ai! Ela tá enorme! A massa tá enorme porque... Diz uma coisa. A mesa é um pouco pequena. Então dá pra você usar essa massa, essa quantidade de massa. Você consegue fazer dois. Dois a tudo? Dois. Isso. Ah, Rosário! Ah! E ela tem que cair na mesa, né? Tá vendo como já vem vindo a transparência dela? Mas tem que ser uma mesa onde ela caia. Que eu posso puxar. Isso, ela tem que ser fora, tem que ser isolada assim. Por isso que na pia não dá pra abrir. Ah! É uma mesa que fique... E você vai puxando ainda. E vai puxando. E vai conseguir. Mas acho que chega. Ó. E aí eu preciso ver o desenho, é isso? Agora eu preciso ver... É. Não tá dando pra ver muito porque... É que a gente tá no sol, né? É, estamos no sol. Mas tá vendo? Olha o desenho da toalha aqui, ó. Tá vendo? Dá pra esticar mais. Tem que esticar inclusive até mais. É que... Como eu tô falando que a mesa tá um pouco pequena. Mas que linda a massa. Aí você... E agora? Farinha de rosto. Não é difícil não fazer. Viu, Fernandinha? O que que é agora? Farinha de rosto. Por que farinha de rosto? É por causa que a maçã é úmida, né? E aí pra não rasgar a massa e... E faz parte da receita. Nós precisamos ir lá de São Paulo pra aprender a fazer um abstrúdio lá da Áustria. Pois é. Pois é. Que coisa bonita. E tem uma característica aqui na cidade de São Jordão. É, o alemão. Que as pessoas todas, a maioria que moram aqui não são daqui, né? Tem muita gente fora, pelo menos é o que eu tenho sentido aí. Conversando com todo mundo. Tem um quilo de maçã. Você contou? Detacada e fatiada. Ó, fininha, fininha. Fininha. Como é que você sabe? Melhor agora com você. Tudo bem? Prazer em ver. Graças a Deus. Você sabe que você fez o maior sucesso com as minhas amigas. Ah, minha filha. Até de Vitória do Espírito Santo. Será ver? Que coisa. Uma amiga de lá me ligou. Jundiaí, Penápolis. Te achou? Todo mundo tá assistindo. Inclusive, eu tenho uma reportagem no Jornal da Cidade, só por causa do seu programa. Menina, nós vamos ficar famosa, hein? Você é muito querida. Se Deus quiser. Jundiaí, o que é suspiro cozido? Olha, é uma técnica que eu aprendi, posso falar onde? Porra. No SENAC. Que bom. Porque tem diversos cursos de aperfeiçoamento. Tem uma ótima dimensão pelo SENAC. Então. E aí nós vamos aquecer. Podemos preparar? Lá nós temos a água. Aquecer. O que é aquecer? Aquecer. 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 Aqui nós temos... Você vai lendo a receitinha, por favor? Eu tô facinha, olha. É super simples. É. Eu não entendi. Um copo americano de clara de ovos. De clara de ovos. Isso aqui. Nós temos aqui as nossas medidas. Já expliquei que esse copo... Espera, espera. Ó, esse é o copo americano. São seis claras, justamente. Seis claras. Seus ovos maiores? Às vezes... É. Né? Mas a gente sempre baseia nessa quantidade. Tá bom. Então eu boto... As gemas, você faz o que com elas? As gemas, depois a gente faz fios de ovos. Mas como você já ensinou muitas vezes aqui, nós já dispensamos isso aí, né? A não ser que um dia você queira, a gente até pode fazer com a nossa técnica. É diferente da que a gente ensinou aqui? Isso. Um pouquinho. Então tá bom. Ó. Um copo americano de clara de ovos com três copos americanos de açúcar. Isso. E uma casquinha de limão, que tá aqui inteiro o limãozinho. Você põe o limão inteiro aí? A casca inteira. Porque se você ralar, como nós vamos usar bicos de confeitar, ele vai entupir. Ah. O biquinho, entendeu? Assim a gente já vai explicando pra você a técnica, né? Gente, isso é um suspiro? É, suspiro. Você não vai bater as claras? Agora não. Depois que aquecer, nós vamos colocar, ele leva três minutos pra bater. Entendeu? É rapidíssimo. Que suspiro diferente. E ele serve pra fazer cobertura. Você viu que aquele dia nós fizemos no nosso pavê, né? Ah. E justamente, você sentiu um gostinho de casquinha de limão? Senti. Isso aí, meu amor. Aquele pavê você tinha feito a cobertura com esse suspiro? Com esse suspiro, que não deu tempo de fazer aqui. Não deu, porque você trouxe muita coisa pro dia. Eu também quero abraçar o mundo com tudo. Não dá, né? Com as pernas não dá certo, Cida. Meu amor, e aqui a colher de pau é só de doce. Você tem que comprar a colher e ferver na água com açúcar. Ó, aqui uma dica pra você. Deixa eu mostrar a colher. A colher tá escrito doce. E essa é salgada, olha. Tem até um franguinho pintado aqui, ó. E essa eu ia te mostrar ali pra minha amiga. Essa é salgada. Aí, quando você compra a colher, o que que você faz? Você ferve a colher? Você ferve a de doce com açúcar. Água e açúcar. E a salgada, a água com sal. Eu fervo bem? Isso. E tem outra coisa. Quando você compra a colher de pau, pra ficar adocicada. Às vezes a madeira foi colhida verde e ela é amarga. Então você vai ter que dar uma lambidinha aqui pra sentir na hora que você compra. Como assim? Viu? Eu não vou pôr na minha boca, né? Mas a gente coloca. Assim experimenta. Porque se tiver amarga, não tem açúcar que resolva. Não. Não. Aí não adianta perder. E nem só. Aí a madeira foi feita colhida verde. Entendeu? Gente, a mulherada agora vai tá tudo sem a cara lambando, lambendo o cabo de colher. Você já pensou que nós vamos vender de colher agora? Já pensou, minha filha? Então é isso. Agora nós vamos colocar em banho-maria. Já temos uma vasilha com água quente. Certo? Agora nós vamos aquecer. Vamos pegar um paninho aqui pra não queimar a mãozinha. Tá bom, minha querida? E é isso aí. Sabe quando você aquece a mamadeira do nenê? Sim. Você faz o que? Você experimenta aonde? Aqui. Isso, é o que nós vamos fazer. Os meus nenê antigamente eu sentava na mão, né? Não é pra perder, né? Não. Não é pra suspiro cozinhar. É simplesmente pra derreter e misturar o açúcar com a clara. Eu vou dando uma batidinha de led aqui, pra ser mais rápido, né? Que pena que a televisão é tão corridinha, como disse uma amiga lá em Portugal. Podia mostrar a minha inteira aqui num papo bom, hein? Você já imaginou que gostoso? Se tirando na rua, lembrando dos velhos amores. Você tem muitos amores? Ih, minha filha. Eu tenho uma penca dela, viu? Eu achei muito namorado dela? Não, até que não. Só tenho uma meia dúzia. Aí casei com uma minha filha que foi a melhor de todos. É? Casou uma vez só? Uma vez só, pra nunca mais. Igual aquele Deus fez e rasgou a receita. É? E depois não casou de novo. Não. Nem por exemplo. Namorou de novo? Não, não. A gente é admirada, as pessoas gostam da gente. É desse amor que a gente vive. É, né? Um amor sincero, fraterno. É disso que a gente vive. De amigos e amigas. Isso aí. É como disse um amigo muito antigo, assim, ele chamava-se Prado. Ele teve uma amiga, uma namorada, e ela disse, Eduardo Prado que ali se vive. Olha, trocadilho mais lindo. Bonito. E seduzido, sei, de 1900 é alguma coisa. Não posso falar. O tempo exato, hein? Eduardo Prado que ali se vive. Acho que não tem mais namorado que chama Prado. Ah, não precisa. Será que não tem Prado? Pode até ter. Pode ter até o Prado mesmo. Olha, só morninho. Só morninho. Nós não vamos esquentar isso até ferver que não precisa. Tá bom. Vamos ligar fogo? Vamos. Vamos retirar a casquinha. Ah, dessa hora vai enroscar na batedeira. Certo, minha querida? Aí não vai dar certo. Não, então aqui pronto. Eu gosto do jeito. Ei, minha querida. Ah, mas é assim. Eu falei pra você. Meu marido admitia tudo, menos meu bem. Meu bem era dele. Isso. Deixa eu te despejar. Deixa eu te despejar, ó. É super rápido. Ó, gente. Vocês viram que ficou como uma cauda grossa? Entendi. Olha o que ela pôs ali, ó. Copo americano de clara mesmo. Clara eu tinha visto. E eu trouxe as gemas pra provar, né? Tá. Agora vamos dançar um pouquinho? Vamos. Então vamos lá. Ai, olha. Vai passar a receita aí, Tito, ó. É... Quebra tudo, cai na cantaia, menina. É... 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 Mas não pode fugir da raia. É... 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 S intéressant listinar, A service no Amazon. Só estive. Isso passou por aí, viu? Eu gostei desse negócio incolorido aqui, ó. Ó, esse daí chama-se miçanga. Miçanga. Compra assim? Compra assim, prontinho, olha. Aí, você vai colocando. Vai no forno assim, já. Vai ao forno. Agora você termina de ler a receitinha. Então deixa eu acabar de ler a receita. Ela mandou, tem que fazer. Ó, mistura os ingredientes no pirex, que foi um copo de clara de ovos, mais ou menos seis claras. Três copos americanos de açúcar com uma casca de limão. Mistura, banho-maria esquentou, só morninho. Bateu três minutos, virou essa massa maravilhosa que você viu. Aí, é... Coloque, pingue o suspiro numa forra forrada com papel absorvente. E leve ao forno quente por dez minutos. Desligue o forno e deixe secar dentro do forno até esfriar. Aí, esse é o segredo. O pessoal deixa o forno aberto, o outro abre o forno na hora que tá assando, não pode. Não, você quer deixar meio abertinho? Nada disso. Você vê que eu aprendi a técnica com profissionais do Renato, né? Mas como é que é mesmo? Então, você tem que colocar no forno. Vamos supor, ali é o forno. Quente. Tá quente. Quando você faz um bolo, que o forno até já tá quentinho, pode aproveitar o calor. Dez minutos. Desliga e esquece. Pode cuidar da vida, fazer o que você quiser. Depois você bota, eles estão assim. E ele destaca do papel. Certo? Pode pegar um e dar uma olhadinha pra você ver como tá sequinho embaixo. Você pôs algum, você pôs. Coco, pode pôr coco ralado. Certo? Olha como é sequinho. Olha a marca do papel. Eu tenho papel aqui mesmo. É, a marca do papel, que ele é meio assim, xadrezinho. É. Sai a marquinha. E deixa lá até esfriar. E deixa lá. Menina, mas parece que tá crocante mesmo, hein? Então, agora, isso aqui também eu posso confeitar? Pode comer. Pode passar em pavê. Pode passar em bolo, jogar coco. O que você quiser. Fica uma delícia. E aí eu levo esse bolo no forno na mesma técnica. O bolo não. Você faz, confeita seu bolo só com suspiro. Já não precisa ir mais no forno. É só pra geladeira. Ah, o bolo tá pronto. Tá pronto, você espalha esse suspiro, igual aquele pavê daquele dia, que eu falei pra você que ia passar, mas não passamos. Aí bota o coco ralado. Ou chocolate de raspado, ou granulado. E aí você decora. Aí você usa a sua imaginação e criatividade. Tem um gostinho de limão, não tem? O limão é pra tirar o cheiro e o gosto que tem em o lobo, né? Esse é o segredo. Nada de baunilha, nada. É limãozinho mesmo. Você adora a cor? Tá bom. É barato, Ana Maria. É barato, Ana Maria. É barato, Ana Maria. É barato, Ana Maria. Deixa eu explicar. Não precisa explicar nada, mas eu vou explicar. Ó, vem aqui. Vem cá, Paulinho. Sabe aqui dentro, ó? Aqui dentro, assim, ó. Deixa eu sair um aí, ó. Fora ele tá crocantaço, assim. Aqui dentro, ele tem, assim, sabe aquele negócio que você só come? E naquelas rotisserie, bem chique, assim. É meio molinho, meio puxento, sabe? É a machinela. Hum, isso. É a machinela. Menina do céu. Mas olha, sinta do céu. Tá, minha querida, gostou. Você sabe que você podia tentar fazer isso em casa quando você quiser. Você só ia comer naquelas coisas. Faz uns grandões, assim, ó. Hum, ó. Então, gostei que você apreciou. E viu minhas florzinhas? De bala de goma? A gente tem que usar a criatividade, né? Essas foram feitas só com as mãos. Eu não uso nada de rolinho. Eu tenho, assim, muita vontade de trabalhar com as mãos. É muito bom, né? Você sabe, pro nosso ego. Enquanto nós estamos fazendo uma coisinha bonita, nós estamos felizes. E eu fiz um negócio pra você. Só faltou hortelã. Eu fiz um suco de melão. Tá geladinho. Olha a minha decoração no copo. Você gostou? Eu gostei. Isso aí é limão. Você molha o copo. A borda do copo, da taça. Aí você põe no açúcar, no coco, no que você quiser. Ah, esse aqui você pôs o que? Eu pôs o açúcar amarelinho, que é esse aqui. Hoje nós estamos de amarelo, a nossa cor do sol, né, minha querida? Nossa, é mesmo. Já pensou? Parece que a gente combinou, né, Ana? Como é que você amarela? Eu adoro amarelo. Como é que você combinou esse? Como é que você... Tendo colorido com anilinas naturais, né? A sua professora de bolo aqui é muito competente. Eu fico encantada com ela. Ela é uma gracinha, né? Olha, eu só não guardo o nome. Que me perdoe pra cabeça. E zamara. Mas ela tem umas mãos divinas. Eu me lembro bem quando eu era mocinha, e quando eu fazia os bolos, umas coisas bonitas, a minha mãe, ela teve um derrame, mas ela ficava só olhando assim. Minha filha, eu tenho tanto orgulho de você. Como você faz coisas lindas. Essa ficou na memória. Essa ficou na memória. Eu ficava encantada. Sabe? E ela ia com aquele jeitinho velhinha, se arrastando, né? Mas que mãozinha que você tem. Eu falei, foi Deus e você, mãe, que fez pra mim. Isso é que é bom, né? Tchau, querida. Tchau, querida. Posso chamar ela de Cidinha? Olha, com muito carinho isso. Ninguém me chama de Cidinha. Dona Cida, ou Cida para os amigos. Então, Cidinha. Cida Negreiros, né, meu amor? E Cidinha pro meu coração. Pro teu coração. Tá bom, manda um beijo pro pessoal. E todos estão te assistindo. Penápolis, eu já falei. Diversas cidades. Tá. Santa Bárbara do Oeste. É várias. A minha cabeça não dá pra marcar tudo, tá bom? Ah, Santa Gertrudes, que é perto de Corderópolis. Tem uma grande amiga. Ela lembra de tudo. Eu me lembro. É que eu preciso puxar um pouquinho pela memória. Tá bom. Boa semana. Eu sei que você vai viajar. Boa viagem. Deus que abençoe seu trabalho. Parabéns. Gostou do suquinho? Gostei do suquinho. Gostei de tudo. Gosto mais de você. Mas guarda dois suspiros pra mim que eu vou dar mais um.